Boa tarde, conselheiros. Peço por gentileza, todos estão baracendo seus lugares e coloquem seus celulares no modo silencioso para darmos início à reunião desta tarde. Boa tarde a todos. Damos início neste momento à reunião extraordinária do Conselho Universitário de 2020 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E como momento cívico das nossas reuniões, convido a todos neste momento para cantarmos o hino nacional e em seguida o hino do Estado de Mato Grosso do Sul. 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 Vem mais lindão, nossa vida no teu seio, mais amores, O contrato é o ar, o ar, o sol, o sol, o sol. O Brasil de amor é ver, não seja o sinto, O novo aluno sempre está esperado. E de compreende o ovo desta forma, As mãos do lor e morrem vão passar. Mas sempre da justiça, calma o forte, Verás cumprindo o teu conforto a luta, Viver do que te adora, o contrato é o autor. E trancas minhas portas, o contrato é o ar, Os filhos deste sol, as mãos do lor, O contrato é o ar. Os filhos deste sol, as mãos do lor, Os filhos deste sol, as mãos do lor, O sol, o céu e o muro azul, Reforjaram o invado do sul do sul, Duas reis de almas, Duas marcas e teus santos, O esplendor do pantalá. E teus rios, são tão ricos, E não há, e não há, e não há, A pujação e a grandeza de cantilidades, São o futuro, e a secreza, Do futuro do Brasil. Eldorados pelas serras, Cantos grandes, E não há, 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 A pujança e a grandeza de Fertinha, de Esquilho. São orgulho e a certeza do futuro do Brasil. Para conduzir a reunião desta tarde do Conselho Universitário, o professor Dr. Marcelo Agustin Surini, reitor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, acompanhado da conselheira e professora doutora Camila Celeste Brandão Ferreira, e da nossa vice-reitora, e da chefe da DIORC, Inês Ricciardi, secretariando a reunião. Boa tarde. Agradeço a presença de todos os nossos conselheiros e conselheiras, além dos colaboradores, estudantes, técnicos, professores da UFMS, que estão nos assistindo pela internet, essa primeira reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFMS de 2020. Então, muito obrigado pela presença de todos. Rogo a proteção para que todos os conselheiros e conselheiras tomem as melhores decisões com muito respeito e responsabilidade, sempre um interesse coletivo que representem individualmente. temos que estar unidos, coesos, um conselho forte que compartilhe as boas práticas e pense em um ambiente de trabalho harmonioso e de felicidade é o grande objetivo da nossa instituição. Assim, havendo o quórum regimental, certo, Inês? Declaro aberta a reunião extraordinária do Conselho Universitário de 2020 da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV UFMS, no Facebook da Universidade. Obrigado pela equipe da GECOM, responsável por essa transmissão. Informo também que hoje foi publicada uma portaria de número 387, de 12 de março de 2020, que constitui um comitê operativo de emergência da Universidade, alinhado com os documentos legais do MEC e da questão do Ministério da Saúde, com o objetivo de reunir informações para o diagnóstico de operação emergencial, em especial do coronavírus, permitindo estabelecer metas, campanhas, focos, determinações de uma política institucional sempre alinhada com a política do governo do Estado, do governo municipal e, em especial, do governo federal. Este comitê é formado pelos seguintes membros, é importante destacar os membros, para que vocês tenham conhecimento e interlocução. A presidência desse comitê ficou para a nossa vice-reitora, Camila, o diretor Albert do Imbiu, a pró-reitora Ana Rita Barbieri, da ProAIS, a professora Andréia Lindenberg, da Famed e do MAP, Cláudio César da Silva, que é o superintendente do MAP, Fabrício de Oliveira Frasílio, que é o diretor da FAMES, a professora Juliana Galhardo da FAMES, José Carlos Crisóstomo, pró-reitor da ProGEP, a professora Luciana Contreira, diretora do INISA, o professor Marcelo Fernandes, o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, o professor Marcelo Vilela, diretor da Famed, Mariana Trindade, da Famed, a professora Maria Lígia, diretora da FACFAM, o professor Nalvo, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, a diretora Nilza, da Aginova, o professor Paulo Zarat, diretor da FAODO, a professora Rosa, diretora da GECOM, e o professor Rui, pró-reitor da graduação. Todas as informações e diretrizes estão sendo divulgadas no portal da UFMS e nos nossos meios de comunicação, junto com os diretores e a equipe da comunidade universitária. O primeiro item da nossa pauta é a proposta de alteração da estrutura organizacional da Faculdade de Odontologia, processo nº 23104-042-687-2019-14. Eu solicito que, para apresentação da proposta, o conselheiro Paulo Zarat, diretor da FAODO. Quero aqui destacar que esses itens 1 e 2 da pauta foram já pelo nosso regimento estatuto. Nós temos que, primeiro, ter uma manifestação, como é a alteração de estrutura de organograma da universidade, tem que ter uma manifestação do conselho diretor, que fizemos hoje de manhã, as duas manifestações foram favoráveis, e agora à tarde tem a questão da apresentação, novamente, para a deliberação de aprovação, ou não da modificação das estruturas da administração dessas unidades. Então, obrigado, conselheiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Esse processo trata de uma solicitação da Faculdade de Odontologia para a mudança da estrutura organizacional, a fim de que ela retorne, como ela era em 2018, onde ela tinha uma coordenação administrativa, e essa foi substituída por uma coordenação acadêmica. Então, nós discutimos isso no âmbito da unidade. Foi uma proposta aprovada pelo conselho de faculdade e fizemos a seguinte justificativa que está no processo. Se me permitem, eu vou ler. Por ocasião das mudanças de organogramas das UAS, a coordenação administrativa da FAODO foi extinta e a unidade passou a ter uma coordenação de gestão acadêmica, considerando que, um, a FAODO possui apenas um curso de graduação, 2. As questões acadêmicas eram gerenciadas pelo coordenador de curso de graduação, pela direção e pela secretaria acadêmica. 3. A coordenação do curso de graduação, juntamente com a direção e os técnicos administrativos, tem condições de executar as ações pertinentes ao ensino e ações correlatas. 4. As atividades relacionadas à extinta coordenação administrativa requerem conhecimentos específicos de planejamento e finanças, de processos administrativos para a construção de contratos, auxílio na elaboração de atas de registro de preços, dispensa de licitações, caronas e demais atividades correlacionadas. 5. Para o desenvolvimento eficiente dessas ações, é necessário que o servidor tenha um perfil adequado, como no caso da extinta coordenação administrativa, em que a função era exercida por uma servidora com graduação e administração de empresas. 5. A ausência da coordenação administrativa implica invulnerabilidade de risco no não cumprimento das ações, visto apenas um servidor ter o pleno conhecimento dos trâmites administrativos necessários e ainda a possibilidade de mudança de votação. Desta forma, solicitamos o remanejamento da coordenação de gestão acadêmica para a coordenação administrativa. Alguns pontos devem ser salientados, além do que está no documento. Nós acompanhamos, lógico, o pensamento de toda a comunidade, que o nosso foco, o nosso objetivo central é o estudante. Mas isso também sempre foi, historicamente, dentro da Faculdade de Odontologia, a nossa coordenação de curso, a Secretaria Acadêmica, a SAP, sempre acompanharam esses acadêmicos de forma bastante exitosa. Nós temos um baixíssimo índice de evasão, um pouco maior o índice de reprovação, não temos desistência do curso após o primeiro ano do curso. E também tem uma especificidade em relação à coordenação administrativa bastante particular da FAODO. Nós trabalhamos com muitos itens de compra, não que as outras unidades não façam isso também, mas a nossa ata de registro de preço é intensa e ela quase que é mudada a uma certa porcentagem anualmente, porque nós temos que acompanhar o que dita a tecnologia, a evolução da ciência em relação aos materiais odontológicos. Quando nós ficamos apenas com um servidor que não tem essa função gratificada, nós pensamos que poderíamos ter uma vulnerabilidade administrativa, tendo em vista que a direção e a coordenação tocam todas as atividades acadêmicas. Então, por mais que a direção tenha a obrigação, e assim será feito, se necessário, de executar as atividades dos outros coordenadores na ausência destes, nós acreditamos que uma pessoa que tenha todo o conhecimento, que seja expert na ação de contratação e assim por diante, ela esteja mais bem preparada. Então, a nossa intenção é dar segurança administrativa à coordenação administrativa da FAUT. Esse é o processo. Obrigado, conselheiro. Em discussão? Conselheira Dulce. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Essa situação que foi trazida aqui para apreciação, ela é decorrente de uma reorganização que aconteceu o ano passado em função das extintas FGs 5, 4, que eram sessões em que as unidades tinham as secretarias, as SAPs, as secretarias acadêmicas, as secretarias de apoio, e todas as outras unidades, as de Campo Grande, tinham uma coordenação administrativa. O ano passado, com a extinção das secretarias acadêmicas, houve necessidade de uma reorganização. Então, foi priorizado, não teria mais secretaria acadêmica naquele modelo de FG4 e FG5, Então, a ideia é que era necessário garantir a cada unidade uma coordenação acadêmica. Esse é o mote maior da existência, é o aluno e teria que atender nesse sentido. E assim foi feito. A FAOdo sempre teve, de fato, uma coordenação administrativa, mas ela tinha uma secretaria acadêmica como a FG4, e a ideia era essa, que todos tivessem uma coordenação administrativa. Isso aconteceu com os campos, aconteceu com o Coxim, com o Paranaíba, e várias FG1s de Campo Grande deixaram de existir para atender e criar essas coordenações. No entanto, a FAOdo, especificamente, por ter só um curso, ela deixou de... não tinha condições de colocar mais FG lá. Então, o que foi feito? Foi remanejado do administrativo para o acadêmico. Mas a gente entende, professor, o senhor sabe do meu respeito pelo senhor e pela FAOdo, do quanto as peculiaridades também de cada unidade devem ser observadas nesse sentido. Então, assim, eu estou aqui informando por que aconteceu essa situação no ano passado, porque a ideia era valorizar as unidades acadêmicas, e hoje todas, todas têm uma unidade acadêmica. Essa é a FAOdo, que agora pleiteia, que volte à administrativa decorrente do processo diferenciado que eles têm lá na FAOdo. Obrigado, conselheira. Não havendo mais discussão, encerrada a discussão, em votação, os conselheiros e conselheiras que aprovam a deliberação do conselheiro permaneçam como se encontram. Então, aprovado, Paulo. Obrigado pelo diálogo e parceria desde o final do ano nessa construção. Obrigado, eu. Segundo item da nossa pauta, proposta de criação e implantação da corregidoria na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Processo 23-104-001375-2020-86. Eu solicito para fazer a apresentação o conselheiro José Carlos Crisóstomos, pró-reitor de gestão de pessoas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Vou pedir permissão para fazer a leitura do relatório aqui. Trata-se de proposta de implantação de unidade de corregidoria no âmbito da UFMS para fins de adequação ao decreto número 5480, de 30 de junho de 2005, e normativos e orientações da Controladoria Geral da União, CGU. Os autos foram inicialmente instruídos com normativos, processos de implantação de corregidorias em órgãos diversos e fluxograma de processo de criação de unidade organizacional da Universidade. Por meio de despacho, o chefe da Auditoria Interna apontou as atribuições e finalidades da unidade a quem ficará subordinada e a forma de indicação do titular. Quanto à necessidade da criação, assim pronunciou, abro aspas, com atribuições que vão além do regime disciplinar, a unidade de correição irá fortalecer o programa de integridade da UFMS e a gestão de riscos da UFMS, sobretudo, reforçando os mecanismos de combate à fraude e corrupção, assuntos que atualmente já são tratados por diversas unidades e comitês de governança e, em consonância com o modelo de governança estabelecido nos referenciais do Tribunal de Contas da União. Além disso, a unidade também deverá autuar na apuração de lícitos praticados por pessoas jurídicas, o par, nos atos lesivos a que a Lei nº 12.846, de 2013, alude. Assim, é importante ressaltar que a criação da unidade de correição não irá agregar novas demandas na UFMS, mas, tão somente, normatizar a estrutura específica responsável para cuidar dos assuntos correcionais. Outro aspecto que depende de normatização interna é que, com a criação da corrigedoria seccional, a incumbência de fazer o juízo de materialidade e instaurar os processos pode ser delegado ao corrigedor seccional. De igual modo, deve a unidade a ser implantada possuir infraestrutura e pessoal necessários para o efetivo funcionamento e desempenho de suas atribuições e possuir regulamento próprio aprovado pelo Conselho Competente a ser elaborado em prazo estabelecido após a aprovação da criação da unidade pelo Conselho Universitário, conforme o artigo 2º, inciso 1, do Regimento Geral. Fecho aspas. Em estado a manifestar, o chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, fundamentadamente concluiu não haver impedimento para a implantação da unidade de corrigedoria vinculada à reitoria, desde que o cargo de direção seja remanejado de outra unidade. A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças acolheu o parecer e manifestou favoravelmente pelo acatamento da proposta de criação da unidade de corrigedoria. O processo está, portanto, suficientemente instruído para apreciação do plenário. Eu gostaria de fazer algumas ponderações. Eu atuei como assessor do reitor na parte que seria de corrigedor, na correição, de 2011 até janeiro agora. Como todos sabem e acompanham, a CGU faz um intenso movimento de combate contra a corrupção. É uma equipe muito jovem que trabalha há alguns anos dentro da corrigedoria, tanto que o presidente Bolsonaro manteve o presidente, o ministro e toda a equipe, o Wagner Rosário, e a cada dia a gente tem uma novidade, uma norma nova que surge, uma situação atual que é criada pela CGU. E parte desse programa, parte dessa atuação da CGU, ela diz respeito à prevenção. A CGU, até algum tempo, trabalhava muito com punição, aperfeiçoando o sistema de punição. Aí chegaram à conclusão de que só punição não basta, que tem que ter um trabalho de prevenção. E dentro desse trabalho de prevenção, algumas inovações vêm surgindo, como o TAC, em 2017. O TAC é o Termo de Ajustamento de Conduta, que é feito com o servidor, que essa primeira versão, que foi criada em 2017, ela permitia a celebração de TAC até aquelas condutas passíveis de advertência. mais recentemente, mais recentemente, agora, final de 2019, uma portaria aumentou um pouco esse alcance da punição. Então, nós podemos formalizar TAC, celebrar TAC, com servidores que tiveram condutas passíveis de punição até 30 dias. A CGU também faz um intenso estudo para implantar uma comissão de arbitragem, de resolução de conflitos, de mediação. E essa é uma questão que nós já estamos avançados aqui na universidade. Nós estamos com uma resolução, já em estudo, bastante avançado. ela veio junto com aquela resolução de combate ao assédio sexual e, junto com aquele estudo, foi feita essa... Desculpe. Sexual e moral, desculpe. Então, junto com esse estudo, foi também feita essa proposta de criação de uma câmara de mediação aqui dentro da universidade. Então, o trabalho que o corrigedor faz, ele é disciplinar, eminentemente disciplinar, mas é preciso deixar bem claro que o trabalho preventivo, o trabalho de prevenção, está dentro desse programa, que é exatamente o que a CGU vem prestigiando bastante. Não existe uma obrigatoriedade de implantação legal, mas a CGU vem insistindo muito para que as unidades, os órgãos tenham essa unidade. Eu acredito que, em questão de tempo, vai virar uma obrigatoriedade, sim. A gente já vem, professor Turin, já discutindo, já há alguns meses, sobre a criação dessa unidade. Então, o que ela modifica de hoje? Hoje, quem exerce essa função é a Andréia, ela é assessora do reitor e, dentro das competências dela, ela cuida das questões disciplinares. Nós usamos o termo corrigedoria, mas não está implantado. Então, o que muda com essa implantação é só adequação na estrutura. Em termos de trabalho, de atuação, não teria muito o que modificar. Prepararia melhor os processos para o reitor tomar as decisões, o encaminhamento para a Projur, mas, substancialmente, não teria maior modificação no que já é praticado hoje. Obrigado, conselheiro. Em discussão? Conselheira. Bom, eu quero fazer algumas observações e também gostaria de submeter ao plenário a palavra para o professor Paulo, que, como hoje é extraordinário, ele não pode tomar posse. Eu gostaria de submeter aí aquele que gostaria também de falar sobre isso. Eu tenho uma preocupação com relação a isso, e não é uma preocupação só minha, mas é uma preocupação dos nossos colegas da FAED, que vários me questionaram sobre o que seria essa corrigedoria. E, na verdade, a questão é que nós temos tantas outras preocupações e como isso já vem sendo desempenhado pelas assessorias da reitoria, as normas estão muito bem estabelecidas na UFMS com relação a essas questões, nós entendemos que não seria necessário criar uma organização na estrutura da UFMS para desempenhar funções que já vêm sendo desempenhadas pelas assessorias. Nós já temos a ouvidoria, nós já temos a auditoria, ou seja, nós temos algumas outras organizações que, ao nosso ver, têm as mesmas atribuições. Então, os colegas estão preocupados com algumas outras questões e entendendo que essa seria uma questão menor, na medida em que a universidade já vem desempenhando um papel acontento na perspectiva de contenção das irregularidades. Então, essa é a minha contribuição para o debate e gostaria de pedir a palavra para o professor Paulo. Obrigado, conselheira. os conselheiros que aprovam a fala do nosso conselheiro, que acabou o mandato no final do ano, mas vai ser reconduzido na próxima reunião ordinária. Paulo, permaneça com esse encontro. Então, aprovado. Passa a palavra para o conselheiro da UFMS. Boa tarde. Boa tarde, professor Turini, nosso reitor, vice-reitor, demais colegas. Queria começar, primeiro falar assim que é uma honra muito grande participar desse conselho, que é o maior conselho da universidade que transformou a minha vida, da minha família e de tanta gente. E a gente quer que a universidade continue nesse trilho. Eu acho que essa questão da corrigidoria está muito ligada a um momento histórico que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento onde existe uma força imensa, um movimento muito grande no Brasil inteiro de destruição da universidade pública. O artigo 226 da Constituição, que garante a democracia e o 227 da Constituição Federal que garante a autonomia da universidade e a indissociabilidade de ensino e pesquisa e extensão estão sendo atacados todos os dias na mídia por um movimento mesmo articulado, um lobby dos grupos particulares, que são do mundo intertransnacionais da educação, querem destruir isso aqui, querem transformar esse modelo maravilhoso de universidade em relação às outras universidades brasileiras, numa outra coisa que não é aquilo que a gente busca, ou seja, tirando as palavras cidadania e tudo isso que eu falei aqui da Constituição Federal. Você vê, por exemplo, tem uma medida provisória, a 914, que pode jogar por terra todo o trabalho da universidade até o final do ano, não é pouca coisa. Algumas dessas PECs não vão passar, outras vão passar. A própria LOA esse ano inviabiliza a universidade inclusive os salários dos professores e funcionários. Há aí também uma PEC, uma dessas PECs que é a 914, que possibilita que os... Enfim, que haja um movimento onde os professores não possam... Podem ser que eles não recebam a totalidade até o final do ano. Isso pode ser tudo mudado. É um movimento. O que eu queria dizer é que essa corrigedoria também faz parte disso. Nós não podemos ver uma coisa isolada. Eu acho que nós temos que postergar um pouco essa decisão porque existe hoje um movimento muito sério no sentido de acabar com a democracia da universidade. Inclusive uma PEC, uma PEC não, uma medida provisória que não foi aprovada, no sentido de que a escolha, a consulta para reitor e demais cargos seja indicação política. Isso existe. Tudo bem, pode ser que não passe, eu espero que não passe, mas existe. Então nós temos que colocar essa questão dentro desse conjunto para poder tomar uma decisão realmente correta. E eu acho que aí o que eu gostaria de deixar aqui é uma solicitação para os colegas que a gente debata essas questões grandes do Brasil. Hoje não é possível que nós, professor Turini e demais colegas, aqui no Conselho que é o maior centro pensante da universidade, nós vamos fazer de conta que não estão querendo destruir a universidade pública. Estão querendo. E é uma força muito grande, é uma força transnacional junto com outras forças aqui dentro do Brasil e nós vamos ter que discutir isso. Inclusive eu gostaria de propor que a gente debata essa questão numa reunião ordinária dentro do Comum. Mas é só isso, minha fala. muito obrigado pelo direito. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Carlos Simões e conselheiro Augusto. Boa tarde. Eu entendi totalmente o contrário. Eu estou vendo como um trabalho preventivo. Eu acompanhei corrupção no serviço público há muitos anos. eu lamento o que aconteceu agora recentemente com a gráfica. Eu acho que se a gente tivesse esse trabalho preventivo isso não teria acontecido com a gráfica. Eu acho que é um trabalho necessário. Eu acho que realmente nós estamos partindo por um país onde nós queremos realmente a transparência, a legalidade dos fatos. Eu estou entendendo isso um trabalho totalmente isolado. Eu não misturo isso com nada e acho louvável realmente essa criação. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Augusto. Augusto Malheiros Proade. Boa tarde, senhor presidente, conselheiros. Eu gostaria de fazer um registro aqui. A universidade hoje, a gente só consegue administrar a universidade com governança. e a implantação da corregidoria hoje, ela fortalece essa governança. Então é fundamental que isso exista. Observa-se que é uma preocupação, talvez um pensamento mais alongado, postergação, isso pode punir pessoas, não punir pessoas, não é. Na verdade, a humanidade onde a gente vai, a instituição de modo geral, a comunidade vai poder recorrer, eu diria até que seria um campo neutro, me parece, me corrija, conselheiro José Carlos, vai ter mediação, conciliação, é um trabalho todo, um conjunto aí de ações dentro da corregidoria. Vai fazer parte das atribuições do corregidor. Então eu vejo assim, não há problema de espaço físico na questão de alocação do espaço, não há problema de gratificação de função em função de já ser disponibilizado de algum outro setor para esse, especificamente para essa ação, de uma assessoria para essa ação. Os índices do IGG, é bom lembrar que isso não é um luxo a questão da corregidoria, é uma questão técnica, séria e que reflete em indicadores da instituição. Então, no IGG, nos índices de gestão pública e dos órgãos públicos, nós atingimos o segundo lugar. Todos os anos, o TCU, num pequeno questionário, pequeno não, um vasto questionário que nós temos de responder, eles perguntam se a corregidoria foi implantada. Então, em que pese que isso não seja algo que tem que acontecer a ferro e fogo, certamente, por um lado, se conseguirmos implantar a corregidoria, nós teremos cumprido um índice, um indicador que vai favorecer a universidade, possivelmente até em outras ações junto ao governo, etc. e tal, no sentido de produção ou de produtividade da IFES, da instituição, mas, por outro lado, também vai nortear, vai servir de base, fundamentação, orientação, um posto seguro até para as direções, para as unidades que precisarem recorrer a uma situação dessas, ter lá na figura do corregedor ou da unidade corregedoria esse suporte que ele pode recorrer, que pode ser o mediador disso. Então, assim, um ponto ou um posto seguro para que isso possa acontecer. Mas, acima de tudo, eu acho até que isso ajuda a não destruir a universidade. Certamente, se começarmos a profissionalizar, continuar com a governança dentro da instituição, alavancarmos isso, amadurecermos isso, seguramente há os muros da universidade. A universidade ficará muito mais segura com o alicerce e poderemos resistir a muitos vendavais que possam estar por vir. Então, eu gostaria só de fazer esse registro, senhor presidente, conselheiros, só a título de elucidação, até numa perspectiva de leitura um pouquinho diferente. Obrigado. Obrigado, conselheira. Conselheira Vivina. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Professora Vivina, diretora da FAC, Faculdade de Ciências Humanas. Eu também tenho uma outra perspectiva da corrigidoria, exatamente por estar na direção de uma unidade e ter precisado muito da corrigidoria que não existia, que era na figura do José Carlos, a quem sempre me atendia prontamente. Eu falava assim, não sei como é que dá conta, porque tinha assessoria do reitor e todas essas questões. Eu me lembro, gente, na véspera de Natal, 23 de dezembro, ainda ali, resolvendo as questões, o José Carlos ali sempre pronto. Porque não tinha. Mas, no ano passado, eu também fiz um curso de mediação e conciliação em que o rapaz até lá do HU, Cláudio, e foi colocada essa questão. E foi um curso tão leve em que eles falavam o seguinte, com a mediação e com a conciliação, a gente pode evitar a instauração de um PAD, de um processo disciplinar. Pensa a situação, o clima que fica em uma unidade depois de um PAD. As relações ali já não ficam as mesmas. Então, a gente pode evitar isso. Como é que a gente pode evitar isso? com uma Câmara mediadora, conciliadora. E eu gostei muito daquilo. Falei, poxa, que interessante. Ele falou, olha, já está em estudos aqui na universidade para a implantação dessa Câmara. Então, hoje, quando nessa reunião que foi mandada a pauta e que estava lá, eu falei, que coisa boa que aconteceu, porque realmente está progredindo, porque é para a gente evitar. Da mesma forma que eu também entendo todo esse momento. Tenho sérias críticas à situação que a gente está vivendo, é claro. Entendo, sim, e é uma situação preocupante em que nós, funcionários públicos, como é que nós somos apontados, mas também nós somos servidores públicos e temos uma função. Nós temos que fazer o nosso trabalho, um trabalho bem feito e, de preferência, ou melhor, tem que ser assim, que a gente não tenha grandes problemas, como bem colocou o colega ali, o conselheiro Simões, que a gente possa ter ações preventivas para evitar danos maiores. Então, era só isso que eu queria colocar. E o José Carlos, hoje, o nosso pró-reitor, mas quantas vezes, que eu tinha que ir lá e ele sempre ali, falava, José, você era tanta coisa, porque era assessor do reitor, mas era assessor de todos os diretores também. Então, acho que ter um espaço em que nós, a gente vai saber, a gente tem onde ir, como é que funciona, dá uma segurança maior, sim, para o nosso trabalho. Obrigado, conselheira. Vou passar para a conselheira Camila. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Eu vou rapidamente, anotei aqui, enquanto os colegas estavam falando, mas algumas coisas que é importante, já que a gente tem toda uma comunidade que nos acompanha, para que a gente coloque. E, por favor, pró-reitor, qualquer coisa, me corrija se eu falar alguma coisa que não seja adequada. O decreto que instituiu as unidades correcionais, ele data de 2005. Então, desde 2005, o nosso país recomenda a instalação em todas as instituições públicas de uma unidade correcional. Então, não é agora de 2019, então, já tem aí 15 anos que a gente, que é recomendado pelo nosso país nas instituições públicas. A questão da atribuição dos papéis, os papéis são distintos, da auditoria, da ouvidoria e da corregidoria que é a proposta. E que aqui, deixando claro que não estamos aprovando o regulamento, e sim a existência da corregidoria e o regulamento, como vai funcionar as atribuições, também serão trabalhadas por este conselho. Isso passa a questão das atribuições. Então, assim, a ouvidoria, ela atende a lei de acesso à informação. Então, que todos, então, toda a comunidade universitária, toda a sociedade, nós, enquanto instituição pública, temos o dever e a obrigação de prestar as informações que são a nós solicitadas. E é o canal de comunicação com os estudantes, professores e técnicos da nossa comunidade. A auditoria trabalha na prevenção. Então, para não acontecer um grande caso de fraude e corrupção que caia na mídia ou depois lá em uma prestação, as nossas contas são avaliadas, nosso relatório de gestão, prestação de contas são avaliadas pelo TCU, para que não aconteça lá na frente algum detalhe, a auditoria trabalha na prevenção. E aí, a gente vai corrigindo os fluxos e os caminhos administrativos dentro da universidade, tanto na atividade meio, quanto na atividade fim. E a auditoria, as recomendações não são determinantes, porque a gente pode dizer olha, não é bem assim, aqui eu consigo comprovar desta maneira, mas isso o gestor, ele vai acompanhando. E é obrigatório. Hoje, todas as instituições têm auditoria interna, as multinacionais, as universidades. E a corregidoria, hoje, na nossa universidade, a gente quer aqui parabenizar, eu como ex-diretora, quantas vezes também tive o auxílio na pessoa do José Carlos nas questões que acontecem nas unidades. Quem é diretor, diretora, sabe disso. O tempo todo, a gente trabalhando com as pessoas, os relacionamentos, as situações, e sempre apoiando, só que está na condição de uma assessoria, como a conselheira Vivina colocou. Então, é muito complexo e dizer assim, estamos trabalhando, foi publicada a resolução contra assédio moral e assédio sexual na nossa universidade. Esse estudo, ele culminou também com uma proposta que é a Câmara de Mediação e Conselhação, que já tem sido feita em vários campos, com a participação efetiva da Comissão de Ética Pública, que a professora Marta da FAQ, é a nossa presidente da comissão, e toda a equipe tem dado um show de postura e de compromisso com o serviço público em que a gente tem, só no ano de 2019, 20 padres não foram abertos porque foram celebrados 20 termos de ajustamento de conduta na nossa universidade. Então, esse é o caminho. E assim, eu vejo, eu sou vice-reitora hoje, mas eu vejo na figura do reitor, é complicado ficar isso dentro de uma assessoria e a elaboração dos documentos nesse sentido. Ano passado, só foram 27 processos entre sindicâncias e pades. 20 foram evitados com termos de ajustamento de conduta. E a grande parte dos processos que também a Corregedoria vai cuidar foram 71 processos sancionadores em que a universidade aciona os prestadores de serviço ou fornecedores de material de consumo ou de obras, o que for, que a gente tem entrado contra essas empresas em desfavor para que a gente tenha, inclusive, muitas vezes, recuperação no sentido de danos ao erário. E aí a gente olha melhor, fiscaliza bem, e isso faz com que, às vezes, a gente fala a questão de ter menos recursos, mas a gente aplica bem e fiscaliza e a gente consegue fazer com que aquele recurso renda. então, claro, se vier mais, muito melhor, a gente vai fazer muito mais coisa, mas esse cuidado ele é muito importante. Inclusive, os fornecedores também olham para a universidade de uma maneira diferente. Na hora que vence uma licitação, ele vai saber naquela universidade eu não vou mandar um produto sem especificação, porque tem um setor que vai verificar, que vai mandar voltar, que vai mandar apurar. Então, isso a gente fala do respaldo da responsabilidade institucional. como ex-diretora, eu digo que isso é muito, muito importante, porque a gente sabe como diretor tudo o que acontece no dia a dia das nossas unidades. Se a gente puder conciliar, harmonizar e organizar, e essa Câmara de Mediação e Conciliação, ela também está muito baseada em capacitação. Muitas vezes, o que a gente tem na nossa universidade é falta de habilidade em comunicação, sororidade, de se colocar no lugar do outro, de entender o outro. Então, nós também estamos trabalhando nessa campanha. Obrigado, conselheira. Não havendo mais discussão, encerrada a discussão e a votação, os conselheiros e conselheiras que aprovam a proposta de criação e implantação da Corregedoria permaneçam como se encontram. É aprovado por unanimidade a implantação da Corregedoria. Quero aqui destacar que, desde o início da nossa gestão, eu sempre falo para todos os diretores da comunidade. Já tem a CGU, temos o TCU, temos o MPF, que são órgãos de controle e de fiscalização das nossas ações e das nossas universidades públicas federais. O trabalho da auditoria e agora o trabalho da Corregedoria são trabalhos internos, trabalhos de prevenção. Isso foi muito bem equilibrado com o atual chefe da auditoria, que é o Kleber, desde o começo. É prevenção, colaboração, para a gente não ter exposições externas que, de alguma forma, prejudicam a imagem da universidade. Então, assim, essa é a postura da atual gestão, no sentido de que essas duas unidades, elas vão colaborar como sendo ferramentas estratégicas de governança para evitar que desafios maiores extrapolam os muros da universidade. Então, parabéns a esse conselho pela aprovação da criação da Corregedoria. Item 3 da nossa pauta, indicação da auditora Andréia Costa Maldonado para a função de chefe da auditoria da UFMS, processo 23104-005279-2020-15. Para fazer a apresentação da proposta, de indicação, eu convido o conselheiro José Carlos Ribeiro para o reitor de gestão de pessoas. Obrigado, eu já me mantive aqui. Peço novamente permissão para fazer a leitura do relatório. Trato presente e feito de procedimento de consulta para a nomeação da servidora Andréia Costa Maldonado como titular da auditoria interna dessa Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A matéria é disciplinada pelo decreto número 3.591 de 6 de setembro de 2000, alterado pelo decreto número 4.304 de 16 de julho de 2002, ao estabelecer no parágrafo 5º do artigo 15 que, abro aspas, as unidades de auditoria interna das entidades da administração pública federal indireta, vinculadas aos ministérios e aos órgãos da presidência da República, ficam sujeitas orientação normativa e supervisão técnica do órgão central e dos órgãos setoriais do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal em suas respectivas áreas de jurisdição. Parágrafo 5º. A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna será submetida pelo dirigente máximo da entidade à aprovação do conselho de administração ou órgão equivalente quando for o caso e após a aprovação da Controladoria Geral da União. Fecho aspas. A portaria número 2.373 de 20 de dezembro de 2017 do Ministério de Estado da Transparência e Controladoria Geral da União que disciplina o procedimento de consulta determina nomeação designação exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna das entidades da administração pública federal indireta vinculadas aos ministérios e aos órgãos da Presidência da República depende de prévia aprovação do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União nos termos do artigo acima citado. O parágrafo primeiro do artigo primeiro da portaria estabelece que é nula a nomeação designação exoneração ou dispensa do cargo ou função de titular de auditoria interna sem a prévia aprovação da CGU e o artigo segundo dispõe que o dirigente máximo ou responsável pela entidade submeterá a indicação do titular da unidade de auditoria interna ou do auditor interno a aprovação do conselho de administração ou órgão equivalente quando for o caso e após a aprovação da CGU observado o prazo máximo de que trata o artigo segundo acompanhada da declaração preenchida e assinada conforme o modelo do anexo e de currículo convite do qual deverão constar além da formação acadêmica cargos efetivos e cargos ou funções em comissão eventualmente exercidos na administração pública com detalhamento das atividades desempenhadas áreas de atuação tempo de permanência e descrição das atividades executadas e dos projetos mais relevantes desenvolvidos com destaque para os efetuados no âmbito da entidade quando houver descrição conteúdo programático e cargo horário de cursos realizados nas áreas de auditoria interna de auditoria governamental ou correlatas comprovação de experiência de no mínimo dois anos em atividade de auditoria preferencialmente governamental e comprovação de cargo horário de no mínimo 40 horas em atualização técnica nas áreas de auditoria interna ou auditoria governamental nos últimos três anos que antecedem a indicação de que trata o CAPT o processo está devidamente instruído com as exigências da portaria número 2373 a saber o dossiê da servidora Andréia com indicação de que é ocupante do cargo de auditor desde 28 de setembro de 2006 e sempre exerceu sua função na auditoria interna dois declaração de que desde seu ingresso na UFMS exerceu as funções de assessora do gabinete da reitoria na corredoria de 17 de janeiro de 2020 aos dias atuais assessora do gabinete da reitoria de 2 de abril de 2019 a 20 de junho de 2019 chefe da auditoria interna substituta de 22 de janeiro de 2008 a 1 de abril de 2019 3 no currículo 20 indica como formação acadêmica mestrado profissional em administração pública em rede nacional realizado nessa instituição especialista em contabilidade pela faculdade estácio de sá e graduação em ciências contábeis pela universidade católica domboa participação nos cursos auditoria baseada em riscos 49º Fonaitec 48º Fonaitec capacita 1 CGUMS e tesouro gerencial para auditores totalizando 166 horas realizadas nos últimos 3 anos as exigências legais e normativas estão devidamente cumpridas para submeter o nome da servidora Andréia Costa Maldonada ex-conselho universitário para em ser indicada e encaminhar para aprovação pela CGU servidora Andréia além dessa atuação dela na corrigedoria ela passou alguns meses assessorando o conselheiro Augusto na PROAD e agora recentemente na corrigedoria então isso traz uma imensa bagagem para retornar lá para a auditoria não é Andréia? E não há nome mais indicado para essa indicação pessoal Obrigado conselheiro é só para todos conhecerem a indicação Andréia você pode dar levanta para o pessoal conhecer você então às vezes pelo nome tá então Andréia obrigado é em discussão eu quero aqui colocar que existe um mandato a auditoria tem mandato tem uma normativa do da CGU existe mandato são é de três anos corrija-me aí Kleber três anos podendo renovar para mais três anos então assim o Kleber que é o nosso chefe da auditoria ele já está agora em abril completa seis anos de chefe da auditoria então é natural que haja uma renovação junto com a CGU no caso da auditoria como o próprio conselheiro falou a universidade não tem autonomia em nomear um chefe da auditoria se não escutar o conselho e a CGU a CGU tem que aprovar esse nome que o conselho indicar para a universidade tá então assim eu fico feliz a Andrea é a primeira auditora da universidade que passou no concurso público como auditora tá é mulher então assim eu acredito que se esse conselho aprovar é um nome muito positivo tá pela experiência que ela teve na auditoria com o Kleber Kleber assim quero parabenizar o Kleber pelo trabalho pela parceria na questão de ver a universidade como uma grande instituição de ensino de pessoas então foram seis anos dedicados na auditoria e a experiência deles trabalhando junto nesses anos habilita aí para poder ajudar e dar continuidade ao trabalho da nossa auditoria interna como um trabalho muito de prevenção eu sempre falei para o Kleber e agora em público nesse conselho eu repito para 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 a Andrea junto com a sua equipe da importância que é a auditoria o trabalho de prevenção dessa coisa de articular com a ouvidoria com a comissão de ética pública no sentido de empoderar a universidade e não deixar que de alguma forma valores nossos sejam perdidos do ponto de vista institucional tá então não havendo mais discussão encerrada a discussão em votação os conselheiros e conselheiras que aprovam a indicação da auditoria Andréia Costa Maldonado para a função de chefe da auditoria permaneça como se encontre então aprovado por unanimidade parabéns uma salva de palma para a Andréia uma salva de palma também para o Kleber tá obrigado Kleber Carlos Simões quer falar alguma coisa nesse item eu quero fazer um agradecimento pessoal em nome da minha categoria que no momento em que eu batia de porta em porta procurando uma solução para algo da minha da minha categoria que eu faço parte do sou coordenador jurídico do CISTA quem me deu as luzes foi o Kleber então eu quero agradecê-lo aqui em nome da minha categoria obrigado obrigado Carlos eu espero que essa parceria permaneça com a nova auditora o caminhamento é de que nós vamos enviar para a CGU e aí a CGU vai deliberar e assim deliberando a gente assume nomeia ela como auditora o item 4 da nossa da nossa proposta da nossa pauta da nossa reunião aprovação do parecer da comissão de título nolífico para concessão de título de doutor honoris causa ao pesquisador doutor Detlef Hans Wald processo número 23 449 004083 2019 61 e para fazer a apresentação desse parecer eu solicito a nossa conselheira professora Cláudia de Curumbá presidente da comissão para ela colocar para ela apresentar a sua manifestação obrigado conselheira boa tarde a todas e todos boa tarde a reitoria trago o parecer referente ao processo 23 449 0483 2019 61 de interesse do colegiado do mestrado em estudos fronteiriços e o assunto é a indicação ao título de doutor honoris causa ao professor doutor Detlef Hans Gerwald o processo de indicação passa pela construção de um trabalho que já vem de longo tempo do professor Detlef com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul nesta solicitação o conselho solicita que se constitua uma comissão e essa comissão se constituiu na última reunião desse conselho com a minha solicitação de participação do professor Roberto Schiaveto de Souza e do professor Ricardo Sena para que nós pudéssemos avaliar os documentos e as comprovações dessa solicitação de título bom o professor Detlef é graduado desde 1972 em geologia e paleontologia pela Albert Ludwig Universidad Freiburg na Alemanha tem mestrado em geografia e paleontologia pela mesma universidade e o doutorado também na mesma instituição ele é livre docente e tem dois pós-doutorados em grandes áreas de pesquisa de ciências exatas e da terra também realizados na Alemanha é professor titular aposentado da Universidade de Brasília do Instituto de Geossciências e atua neste momento como pesquisador associado sênior da Universidade de Brasília sua instituição de origem e professor visitante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde o ano de 1980 ele desenvolve pesquisas na área da geologia e de paleontologia na região de Corumbá Mato Grosso do Sul onde coordenou a equipe de pesquisadores que foi responsável pelo descobrimento do fóssil Corumbela que favorece contribuições ao entendimento da evolução geológica da região do Pantanal e do planeta ao longo de milhões de anos de acordo com os estudos da área o fóssil Corumbela é o vestígio de um primeiro coral um organismo multicelular descoberto em regiões do mundo e este especificamente tem em média 550 milhões de anos com sua produção científica ativa com mais de 110 artigos capítulos de livros resumos expandidos e publicações e anais de congressos registrados no seu currículo um látis o professor Detlef orienta mestrandos e doutorandos brasileiros e estrangeiros trabalha ainda nas pesquisas de campo inclusive estava essa semana na pesquisa de campo em Corumbá e coordena projetos de pesquisa que estão em desenvolvimento o que denota sua importância no âmbito dos estudos de geologia e palenteologia em âmbito nacional e internacional atualmente ele vem atuando como pesquisador no grupo de pesquisa intitulado micropalenteologia e palenteolão ambiente que é certificado institucionalmente pela Universidade de Brasília com credenciamento junto ao CNPq sendo ele ainda membro da comissão internacional de estratigografia que é uma subcomissão que trabalha com a temática como pesquisador visitante da UFMS e bolsista DCR pela Fundect o professor Detlef Wald desenvolve o projeto A Importância do Patrimônio Científico das Unidades Neoproterozoico dos grupos de Corumbá e Jacadigo na região de Corumbá e suas ameaças causadas pela expansão urbana industrial além do projeto que vem sendo desenvolvido o pesquisador trabalha atualmente para incluir o fóssil Corumbela destacado no campo das ciências exatas e da terra como um marcador do período cambriano como parte da evolução geológica da terra o que irá atrair outros pesquisadores para desenvolver estudos específicos na região e contribuir para a inclusão do estado do Mato Grosso do Sul e da fundação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no cenário internacional de pesquisas atua ainda como professor e orientador no mestrado em estudos fronteiriços e desenvolve projeto de ensino no curso de geografia no campus do Pantanal considerando a contribuição e importante participação do professor pesquisador no panorama mundial da pesquisa a comissão se coloca favorável a emissão do título de doutor honoris causa ao professor Detlef Hans Jettwald e assinam este parecer Cláudio Araújo de Lima Roberto Esquiaveto de Souza e José e Ricardo José Sena Corumbá 3 de março de 2020 é isso obrigado conselheira parabéns aí a comissão em discussão não havendo mais discussão encerrada a discussão e votação os conselheiros e conselheiras que aprovam o parecer da comissão de título norífico para a concessão do título de doutor honoris causa ao professor Detlef permaneça como se encontra estou aprovado por unanimidade a indicação e levo nosso abraço para o Detlef parabéns depois tem que ver uma data esperar esse movimento agora que não pode ter tanto evento mas ver uma data com o diretor Aguinaldo para fazer lá no campus de Corumbá essa homenagem item 5 da nossa pauta também dando sequência da nossa última reunião que nós criamos a comissão e agora o parecer para a avaliação do parecer da comissão de título norífico para a concessão de título doutor honoris causa ao pesquisador Roberto Luiz Clabin processo 23104 034-567-2019-35 e para a apresentação do parecer eu convido a conselheira professora Doroteia presidente da comissão boa tarde boa tarde boa tarde a todos verso o seguinte processo sobre a proposta de concessão de título doutor honoris causa pela UFMS ao advogado e administrador Roberto Luiz Leme Clabin a partir do qual constitui-se a comissão de títulos honoríficos composta pelos conselheiros Doroteia de Faixa Ambozano Maria Lige Rodrigues Macedo e Carlos Simões Gonçalves por meio da resolução com 159 de 7 de novembro de 2019 passo agora a descrever o resumo do currículo do advogado e administrador Roberto Luiz Leme Clabin que embasa esta proposição formação acadêmica do Roberto estudou no colégio Dante Alighieri bacharel em direito pela Universidade de São Paulo USP bacharel em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie atuação profissional tem atuado como administrador sócio proprietário de dezenas de empresas atuação agora eu começo a descrever a atuação dele como devido a proposta que foi colocada em defesa do meio ambiente atualmente ele dedica-se atualmente em tempo integral a disseminar a importância da sensibilidade ambiental atuou como fundador ex-presidente por 22 anos membro do conselho administrativo e atual vice-presidente da fundação SOS Mata Atlântica foi presidente atualmente é vice-presidente do instituto SOS Pantanal atual membro do conselho consultivo do fundo brasileiro para a biodiversidade FUMBIL membro do conselho da fundação Amazônia Sustentável membro do conselho consultivo do RENCTAS rei de nacional de combate ao tráfico de animais silvestres membro do conselho consultivo do instituto ecocenso também participa como membro do conselho da The Long Run Initiative organização de empresas de turismo baseada na natureza e comprometidas com a sustentabilidade projeto OnSafari é membro do conselho diretor de sustentabilidade do BLTA Brazilian Luxury Travel Association e do LIDE Sustentabilidade grupo de lideranças empresariais do qual ele é presidente também apresenta uma liderança em diversos projetos de extrema importância na educação ambiental projeto Viva a Mata gerenciou o evento em nível nacional em comemoração ao dia da Mata Atlântica projeto itinerante a Mata Atlântica é aqui esse projeto tem atividades de conscientização que utilizam um veículo adaptado em ações de educação ambiental nos 17 estados do bioma programa de apoio e fundos específicos voltados a unidades de conservações marinha refúgio ecológico caimã foi criado pelo mesmo certo e o qual abriga diversos projetos de conservação da biodiversidade como o projeto Arara Azul projeto onça-pintada e projeto papagaio verdadeiro e o onça-fari foi também o criador da RPPN Donaracy que protege 5.603 hectares e é considerada uma das maiores reservas particulares do patrimônio natural do Mato Grosso do Sul centro de interpretação ambiental da natureza doutora Aracy Clabin tem como objetivo traduzir para o turista toda a riqueza do meio ambiente brasileiro conta com um espaço com belas fotos sons e mapas que representam a história do povo brasileiro e do pantaneiro suas principais características a cultura e a fauna da flora da região nos últimos anos ele tem se dedicado intensivamente a proteção do mar por meio da criação das unidades de conservação marinhas por meio da criação de fundos de apoio de perpetuidade mobilização e políticas de conservação marinha por fim pode-se concluir que o ambientalista Roberto Luiz Leme Clabin tem colaborado de forma magistral nas articulações de algo envolvendo diferentes setores em prol da proteção dos patrimônios brasileiros e do desenvolvimento aliado à conservação da natureza passo agora ao parecer por tudo aqui exposto e considerando a imensa contribuição que o advogado e administrador Roberto Luiz Leme Clabin tem realizado em defesa do meio ambiente somos de parecer favorável à concessão do título de doutor honoris causa ao ambientalista Roberto Luiz Leme Clabin assinam esse parecer Doroteia de Fajan Bozano Maria Ligia Rodrigues Macedo Carlos Simões Gonçalves eu só quero fazer uma uma explicação aqui é quando eu estava sendo foi em campo foi elaborado esse documento dia 28 de fevereiro de 2020 nesse período a professora Ligia Maria Ligia estava em férias por e-mail eu a contatei pedi para ela avaliar o documento e fazer as correções ou inserções aquilo que fosse necessário o mesmo e-mail foi enviado para o Carlos Simões a professora Ligia deu a devolutiva que estava de acordo não sei se já foi assinado não sei porque ela estava em férias o Carlos foi contactado diversas vezes pelo meu secretário pedindo que ele se manifestasse e assinasse eu não sei se até o momento ele o fez é só para o momento obrigado conselheira parabéns a comissão em discussão então não havendo mais discussão encerrada a discussão e votação os conselheiros e conselheiras que aprovam o parecer da comissão para concessão de título de doutor honoris causa ao advogado e ambientalista Roberto Luiz Clabin permaneça como se encontre então aprovado por unanimidade obrigado conselheira parabéns item 6 da nossa pauta essa aqui é uma proposta da faculdade de educação para concessão de título honorífico a professora Elisa Emília Sesco processo 23104 003097 2020 00 essa proposta será apresentada pela conselheira professora Milene Bartolomei Silva diretora da FAED é como a primeira indicação ela vai apresentar se o conselho aprova a constituição de uma comissão e depois dessa comissão constituída faz a avaliação dos documentos para poder fazer a concessão final obrigado conselheira obrigada boa tarde professor Turin professora Camila demais conselheiros e colegas de trabalho nós da do conselho da faculdade de educação está indicando a professora Elisa Sesco como para receber esse título uma professora a gente vai apresentar aqui hoje ela é uma professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e é a conselheira titular do Conselho Estadual de Educação essa é a nossa colega professora Elisa bem quanto a formação acadêmica da professora de 1963 1963 a 1966 ela fez a graduação em pedagogia na faculdade Dom Aquino de filosofia ciências e letras de 72 a 1973 a professora Elisa fez supervisão especialização em supervisão escolar habilitação na Universidade Federal do Rio de Janeiro de 1999 a 2001 a professora Elisa fez o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina a professora Elisa ela é uma grande estudiosa na área da educação especial vocês vão ver no decorrer das atividades dela por favor hoje ela é professora como eu já disse da Universidade da UEMS na Universidade Estadual e conselheira titular do Conselho Estadual de Educação toda a experiência da professora Elisa se encontra na área da educação especial políticas públicas educação superior e avaliação institucional ela pertence também a um grupo de pesquisa educação especial e ao grupo de pesquisa educação cultura e diversidade André toda a vida toda a vida dela iniciou-se profissionalmente em 1959 na escola José Bonifácio atuando na área do ensino primário em 1968 ela iniciou-se no ensino superior passando pela própria faculdade que ela fez a graduação dela ingressou na secretaria estadual de educação em 1961 como professora atuando na escola Eduardo Alves Martins Neto no colégio estadual campograndense em 1981 a professora Elisa assumiu a diretoria de educação especial na secretaria estadual de educação ainda foi coordenadora geral de educação secretária de junta de estado de educação foi coordenadora do centro regional de assistência médica psicopedagógica coordenadora geral de educação em 1991 até 1994 e em 1989 ela também foi assessora pedagógica do gabinete e aí além de todas essas atividades profissionais ela tem foi uma das fundadoras da Pestalose aqui em Mato Grosso do Sul em 1979 presidindo essa organização de 1996 até o ano de 2000 e participa até hoje no conselho dessa instituição dessa organização professora Elisa também recebeu vários prêmios em sua vida profissional ela recebeu o prêmio presidente de honra da sociedade Pestalose em Campo Grande um prêmio de 100 mulheres pioneiras em 100 anos de Campo Grande da Associação de Mulheres e Negócio e professora de Campo Grande filiada a PBW Brasil e a PBW Internacional recebeu o prêmio de diploma da medalha legislativa do mérito educativo campograndense na Câmara Municipal de Campo Grande e em 2018 ela foi homenageada pelo reitor da UEMS e na época presidente do Conselho de Reitores professor Fábio Edir do Santos Costa por suas contribuições para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul recebendo assim a medalha da Arci Ribeiro sua contribuição para a constituição do desenvolvimento do Estado não é negável sempre trabalhando até hoje é uma grande colega nossa da Faculdade de Educação tem contribuído muito pelas discussões da Educação Especial e em razão dessa relevância do papel representado nessa construção nós da Faculdade de Educação para o título de doutor Ono Niscausa a professora Elisa Emília Sesco e assim a gente pede para que todos os conselheiros aqui aprovem essa nossa decisão Obrigado conselheira em discussão não havendo mais discussão é encerrada a discussão e votação os conselheiros e conselheiras que aprovam a concessão de título honorífico a criação da comissão para a concessão de título honorífico a professora Elisa Emília Sesco permaneça como se encontram então aprovado parabéns agora nós precisamos de montar uma comissão são no mínimo três pessoas estou vendo aqui olha que coisa boa olha que quanta levantaram cinco mas pode ser os cinco não tem problema professora Mariusa professora Vivina professor Albert professor Albert professor Mongelli e professora Luciana Vivina Mariusa Albert a professora Vera Luciana Contreira e professor Mongelli o conselho aprova a indicação desses seis nomes não tem pode ter o número de membros seis membros então do conselho o conselho aprova a indicação desses seis membros para uma comissão para a concessão do título permaneça como se encontram os conselheiros que aprovam então aprovado precisamos escolher o presidente quem que se candidata dos seis para ser presidente a professora Mariusa já se manifestou primeiro então não tem jeito então os seis membros aprovam a indicação da Mariusa como presidente permaneça como se encontram obrigado professora Milene parabéns e levo nosso abraço para a professora Elisa o item sete da nossa pauta aprovação do parecer da comissão de concessão de título honorífico de técnico administrativo em educação emérito a servidores da Universidade Federal de Mato Grosso para 2020 processo 2374 040277 2019-21 para realizar a apresentação do parecer eu solicito a presença do conselheiro professor Henrique que Mongele é presidente da comissão obrigado Mongele então como o item 7 e 8 é praticamente a mesma comissão o item 7 é técnico administrativo educação emérito e o item 8 é o título honorífico ao professor emérito a servidores docentes da universidade então eu solicito ao conselho se a gente pode unificar o item 7 e 8 para ter uma leitura única do parecer então os conselheiros permaneçam como se encontram se aprovado então aprovado são todos servidores da universidade obrigado professor Mongele boa tarde professor Turini professora Camila boa tarde a todos e todas essa leitura na realidade vai ser um pouquinho diferente porque foram mais de 90 indicações então não tem como ler a não ser que vocês queiram posso ler mas a gente fica o resto da tarde aqui são 90 a última contagem era 93 então nós tivemos aí pouco mais de uma semana para fazer eu agradeço a comissão professor Cláudio o professor da Albert o professor Alexandre acho que ele não está aí que é representante da UFEMES o Carlos que ele não pôde acompanhar mas assinou lá os documentos os pareceres então na realidade vai ser o resumo dos nomes para vocês saberem todos os pareceres estão no processo a menos de três pareceres do direito que na realidade eu comi barriga me desculpem eu não vi que eles estavam no fim do arquivo mas os pareceres já estão prontos só precisam ser assinados para poderem fazer parte do processo principal eu só queria antes de começar a ler os nomes pedir um favor principalmente o trabalho que deu pela quantidade quando acontecer de novo de algum título de algum trabalho não precisa ser tão grande que eu até já sugeri que fosse revista essa questão de critérios para indicar para que os conselheiros que os gestores tenham um norte para poder saber quem eles vão indicar mas quando dá indicação tomar cuidado na hora de mandar documentação então teve gente que simplesmente foi lá recortou o látis e colou o látis isso não é um memorial não é um motivo uma exposição de motivos outra é simplesmente pegar o memorial desculpa a crítica mas é que deu muito trabalho pegar simplesmente o memorial porque a professora passou a titular ele pegou o memorial e anexou ao processo não tem como ler o memorial de 50 páginas em uma semana de uma pessoa sendo que tem mais 92 para fazer então a hora que tomar esse cuidado pensando que são outros colegas conselheiros que estão trabalhando que poderiam ser qualquer um de nós que poderia estar fazendo esse trabalho me desculpe mas realmente deu foi uma trabalheira e esse cuidado tem que ser tomado se cada um toma cuidado ajuda na confecção dos pareceres com qualidade então foi criada com a resolução 6 de 2020 inicialmente ela era uma comissão para servidores título de servidor de mérito mas não existe essa denominação então tem que separar técnicos administrativos e docentes então o titular o título de professor emérito e de técnico administrativo em educação emérito a comissão era formada por mim como presidente professor Albert professor Alexandre o professor Cláudio e o servidor Carlos Simões eu separei por unidade está em ordem alfabética a unidade vocês estão vendo está CEPAM CEPAM o segundo é a unidade que indicou então aqui no primeiro unidade de origem eu separei por unidade de origem e na coluna do lado quem indicou que não necessariamente os servidores foram indicados pela unidade onde eles estão lotados atualmente então no CEPAM os técnicos administrativos foram Denilson Almeida dos Santos Jefferson Oru de Campos José Calisto Bezerra Léia Estefana Duarte Laura Helena de Arruda Silva Eunice das Neves Pereira de Almeida Beatriz Alves do Nascimento Silva Leopoldo Moreira Neto Lucie Galiarte Pinto Ramona Trindade Ramos Dias Desir da Silva Rodrigues Vandir Augusto Mercado Jacinto de Andrade Silva Nauilo Alves da Costa Maria Luisa da Silva Correia os docentes Edgar Aparecido da Costa Luiz Fernando Galvão e Regina Baruque Fonseca depois CPEQ Ademar da Silva dos Santos técnicos administrativos Ademar da Silva dos Santos Ronaldo Rodrigues e os docentes só o professor Walter Guimarães CPNA os técnicos Bruno Mazer Garcia e Mineu Vino Rocha Pacheco e docentes a professora Lia Moretti e Silva CPNV só o técnico administrativo Sérgio Antônio Grácia CPP técnicos administrativos a técnica Elane Cláudia de Arruda Soares Moraes o técnico Guilherme Robertio Mini e docentes a professora Cláudia Carreira da Rosa CPTL técnicos administrativos Alexander Rodrigues Queiroz Daniel Linhares Dias Santana e Hortensio Francisco de Souza os docentes André Luiz Pinto José Antônio Menoni Inês Francisca Neves Silva Rosimeira Aparecida de Almeida a FAOC só a professora Maria Alice Porto Rossi FACFAM o técnico Osmar Ferreira de Andrade e as docentes Priscila Aiko Iani e Maria Tereza Ferreira Doenhas Monreal na FAQ a professora Alexandra Anashi Ayash na realidade a FAQ indicou mais duas pessoas que é o Joãozinho da Proessi e o professor Antônio Zório da FAED a FAQ Leodir Lopes Barbosa técnico administrativo docentes Edson Roberto Cáceres que foi indicado pela própria FAQ e pela reitoria Marcelo Henrique de Carvalho e Nalvo Franco de Almeida Júnior Fadir Devanildo Brás da Silva técnicos Devanildo Brás da Silva Sandro Fabián Francílio Dornelles Eufrásio Pereira Feitosa docentes Ines da Silva Férix Lívia Geiger Bósio Campelo Aurélio Tomaz da Silva Briltes e Andréia Flores FAED técnicos administrativos Eliana Sampaio Gomes e os docentes Antônio Carlos do Nascimento Osório nomeado pela FAQ também indicado pela FAQ e Fernando César de Carvalho Moraes FAED FAENG indicou a técnica Antônia Vilma Lopes a Famed o professor o professor doutor L. Mandetta o INBI os técnicos Fábio de Oliveira Roque tem um erro ali ficou ao contrário então são os técnicos eu vou arrumar os docentes Fábio de Oliveira Roque Eric Arnold Fischer e Diego José Santana Silva e os técnicos administrativos as técnicas Camila Marete Bonin Jacob Flávia Maria Leme e Thelma Bazzano da Silva o INISA o técnico administrativo Magnum da Fonseca Cação e as docentes Maria Lúcia Ivo e Sônia Maria de Oliveira Andrade no INMA o técnico administrativo Celso Grimm e os docentes Celso Cardoso e Elizabeth Souza Freitas proais as técnicas Dalva Maciel Correia Isabel Araújo dos Santos e Noelia Parecida dos Passos pro S o técnico João Batista de Santana que também foi indicado pela FAC e Alberto Pontes da Prece Progep os técnicos Alberto Jorge Maciel Gazina Alex Marques Lopes Reynoso Ana Maria Gimenez Sona Souza Gilberto Bejena Glauber Guilherme Hall Jonas Luiz de Mello Sex Leslie Schiller Martins Hall Marta da Costa Chaves o nosso pro-reitor José Carlos Crisóstomo Ribeiro ele está na Progep hoje e foi indicado pela reitoria Prograde os técnicos Vanderlice da Silva SIS e Marco Antônio Medeiros Proplan os técnicos administrativos Cátia Alves de Arruda Homero Scapinelli e a nossa pro-reitora Dulce Maria Tristão que está lotada na Proplan mas foi indicada pela reitoria pela reitoria Lenice Carrilho de Oliveira Moreira Augusta Monserrat Dutra Catelan Ribeiro Newton Santos Matos Aderbalde Carvalho Neto Inês Ricarte de Souza Rubens de Aquino Sabina Velar Koga que foi indicada pela Famed também André Luiz Wilkin Rosário Jamil Farrat Valentim E tinha o professor Edson Norberto Cáceres como docente que está na reitoria também E esses quatro professores da Famed infelizmente a gente não chegou a receber o material para poder fazer os pareceres Eu estou colocando aqui porque como eles fazem parte do processo eles precisam estar listados Então só ficaram faltando esses quatro daqueles que foram indicados pelas unidades que infelizmente ainda não tinha não deu tempo de chegar o material para nós fazermos os pareceres Os pareceres se vocês olharem aquilo que eu falei daquelas dificuldades tem toda sorte de pareceres porque tem toda sorte de pessoas cada um representando uma história diferente aqui de vida e de universidade para construir nesses 40 anos de universidade Então é isso Se vocês tiverem mais alguma dúvida específica eu estou à disposição Obrigado conselheiro Quero aqui parabenizar toda a comissão O Mongeli falou abertamente aqui para vocês do trabalho que deu Mas assim é falar que em 40 anos da história da universidade a primeira vez que nós indicamos professor emérito foi o ano passado Desculpa técnico-administrativo em educação superior técnico-administrativo em educação emérito foi no passado Então é a segunda vez esse ano e a primeira vez em 40 anos que nós indicamos como professor emérito Então assim agradeço as colaborações eles já fizeram várias sugestões de mudança das normas e eu espero que para este ano nós vamos ter que montar uma comissão isso aqui é uma indicação do ano passado isso aqui é de 2019 e vai receber o título desse ano e que a gente consiga na próxima edição esse ano fazer umas normas adequadas para que a gente diminua o trabalho da comissão e que aumente a qualidade cada dia mais das nossas indicações que é o reconhecimento da importância que são os nossos servidores para a nossa universidade Então obrigado em discussão então não havendo mais discussão encerrada discussão em votação os conselheiros e conselheiras que aprovam os dois pareceres um da listagem dos nomes para concessão do título honorífico de técnico administrativo educação emérito e outra listagem dos nomes com parecer do professor emérito permaneçam como se encontram então aprovado para a unanimidade obrigado professor Mangeli toda a equipe que compôs essa comissão e a gente deve encontrar agora uma data também para fazer essa homenagem a esses grandes trabalhadores da educação da ciência da tecnologia da inovação do nosso Brasil obrigado uma salva de palmas a todos os nossos colegas dando continuidade item 9 na nossa pauta que é um item importantíssimo estratégico que é a apreciação do plano de desenvolvimento institucional 2020-2024 é o plano estratégico da universidade para 5 anos processo 23-104 02-75-21-2019-60 e para fazer a apresentação desse plano eu convido a conselheira Dulce Maria Tristão para o reitor de planejamento orçamento e finanças obrigado conselheira boa tarde a todos senhores conselheiros e conselheiras nós vamos fazer aqui uma apresentação do plano de desenvolvimento institucional para os próximos anos 20 a 24 já começando agora mas antes de começar essa apresentação é importante que a gente institui exatamente o que é este planejamento ele chama plano de desenvolvimento observação alguns normativos mas a gente tem que entender o que é exatamente este planejamento para os próximos anos normalmente a gente ouve falar em planejamento estratégico mas por força de lei depois mais a frente a gente vai estar comentando isso para as universidades foi determinado por legislação a questão do plano de desenvolvimento institucional mas o que é isso exatamente é fazer uma leitura de onde estamos o que somos o que fazemos mas muito mais do que isso é onde queremos chegar nós estamos fazendo um planejamento para os próximos cinco anos até 2024 onde queremos chegar o que queremos ser como queremos ser reconhecidos como vamos chegar lá em 2024 é possível que alguém aqui pense Dulce é muito difícil no cenário com cinco anos de antecedência você saber onde nós vamos chegar mas é para isso que existe o planejamento quais os desafios quais as as forças que nós temos para chegar e como chegar então esse planejamento trata um pouco disso do que somos onde estamos o que estamos fazendo onde queremos chegar e quais as dificuldades que nós podemos encontrar no caminho quais são as ameaças que podem impedir que a gente chegue a alcançar esses sonhos que nós temos para sonhar e quais os desafios para conquistar esses sonhos muito bem existe um decreto 9.6223 que ele traz umas regrinhas básicas que a gente tem que cumprir não é só sair sonhando mas sim tem algumas regrinhas básicas então pode passar bom é obrigatório para que você faça o credenciamento e recredenciamento dos cursos de graduação autorização de criação de novos cursos recredenciamento da instituição é necessário que você tenha esse PDI mas por outro lado ele serve como um norteador um instrumento de planejamento orientador dos rumos da universidade por isso que eu pergunto onde é que nós estamos e onde nós queremos chegar e como vamos chegar e ser um instrumento de gestão que vai estar ali pautado ainda que você possa fazer revisão decorrente de cenários mais à frente mas ainda assim ali aqui vai estar onde nós queremos chegar e como queremos chegar o decreto determina que conste nesse projeto nesse plano missão objetivos metas o projeto pedagógico da instituição um cronograma de implantação a oferta dos cursos de graduação e pós-graduação e a proposta de criação de novos ou seja a programação o perfil do corpo docente e do técnico a organização administrativa da instituição o projeto de acervo acadêmico e a infraestrutura física e instalações e a sustentabilidade orçamentária financeira então não é não construímos esse documento como queríamos mas como queríamos mas acrescentando a questão legal bom então antes de realmente apresentar o plano para os senhores eu preciso de contextualizar esse processo começou em agosto de 2019 por uma portaria do reitor praticamente todos os senhores conhecem esse plano porque participaram todos os diretores das unidades os pró-reitores diretores de agência participaram da construção desse documento e está disponível no site da universidade pdi.fms.br todas as informações sobre esse plano o download do pdi da versão final o perfil institucional lá em agosto quando foi definida a metodologia de trabalho ela está colocada o histórico do pdi dos pdis as comissões os eixos temáticos os portfólios indicadores cada indicador que vai constar e que os senhores vão ter a oportunidade de rever a maioria dos senhores já conhece tem uma ficha técnica para que todo e qualquer servidor todo e qualquer cidadão campograndense sumatogrossense brasileiro possa acessar essa ficha já está disponível e acompanhar como é que foi construído o indicador qual o objetivo dele como ele foi construído e como ele será acompanhado daqui para frente resultado da análise da matriz SWOT nós adotamos essa metodologia essa ferramenta para levantar quais eram os pontos fracos os pontos fortes as ameaças as oportunidades que a universidade tem para diante desse cenário aí sim começar a desenvolver esse planejamento então foram várias reuniões com as comissões setoriais com essa comissão central depois com as equipes técnicas de cada área depois voltamos para a comissão central e esse processo foi sendo desenvolvido ao longo do segundo semestre do ano de 2019 a nossa intenção era estar concluindo em dezembro mas estamos apresentando a versão final para o senhor que fechamos esse ano também toda a infraestrutura de laboratórios quais os laboratórios que existem a capacidade dos laboratórios estão também em documento anexo e tem também não coloquei ali mas as várias fotos das várias reuniões que foram feitas ao longo de 2019 eu vou apresentar para os senhores a estrutura desse plano ela foi construída lá em agosto depois foi sendo redimensionada à medida que as discussões evoluíam e de certa forma vou fazer alguns destaques para que os senhores conheçam bem como está ficando esse PDI que teve a colaboração de todos os senhores e da grande parte da comunidade mas para além de todo o trabalho da comissão o trabalho da equipe da Proplan que acompanhou diretamente da comissão e da coordenadoria de planejamento institucional também houve todo um trabalho de base para construir esse PDI 2024 os planos os PDUs os planos das unidades esses PDUs foram muito importantes para identificar as demandas as necessidades as potencialidades de cada unidade para construir esse documento e também o processo de avaliação institucional foram muito importantes decisivos na construção desse documento de certa maneira a participação de alunos docentes e técnicos na discussão da unidade e na discussão da avaliação está refletido aqui neste documento bom como é que está estruturado esse documento está estruturado no perfil da instituição missão visão e valores no histórico da instituição isso é um item obrigatório em razão do decreto dividimos na gestão acadêmica e na gestão vou chamar de gestão administrativa só para dar o enfoque então na gestão acadêmica consta o projeto pedagógico institucional trazendo os princípios metodológicos que são adotados na universidade ou que serão adotados na universidade as políticas de ensino de graduação as políticas de pesquisa e pós-graduação a política de extensão universitária política de inovação e empreendedorismo política de internacionalização e política de assistência estudantil aqui vale ressaltar e agradecer a todas as equipes de todas as áreas que participaram efetivamente dessa discussão não só levantando o que existe hoje mas o que pode existir ainda e quais as diretrizes para a construção de novas políticas decorrente de todo esse cenário que foi avaliado demandado e aí está inserido nas políticas avaliação institucional todo o processo de organização objetivos avaliação externa metodologia de avaliação como eu disse o processo de avaliação é muito importante para conhecer a instituição e para consequentemente planejar esse futuro para os próximos anos a organização didática pedagógica os cursos de graduação presenciais que são ofertados os 115 cursos estão aí identificados por unidade e oferta de vagas e o período de oferta a oferta dos cursos de pós-graduação institucenso no caso mestrado e doutorado também por área e por unidade o planejamento de novos cursos de graduação e de pós-graduação institucenso o que nos próximos anos pretende-se ofertar e como ofertar a questão da educação à distância o histórico a infraestrutura os cursos que são ofertados constam todos desse PDI e também na gestão administrativa as políticas de gestão os desafios dessa política de gestão para construir esse processo de planejamento para os próximos anos os instrumentos de gestão estratégica a matriz estratégica a referência para esse sistema governança transparência gestão da tecnologia da informação capital humano que aí traz o corpo docente corpo técnico e recomposição da força de trabalho até mais como uma obrigatoriedade pelo decreto como também pelas políticas que pretendem se adotar que são adotadas e que pretendem se adotar e por fim na construção desse documento a infraestrutura física que existe hoje e aquela que pretende nos próximos anos ser construída o sistema de biblioteca é um item obrigatório e o acervo os laboratórios de ensino pesquisa e extensão como eu falei para os senhores já estão disponíveis na página da universidade com a sua capacidade inclusive planejamento orçamentário financeiro demonstração da sustentabilidade financeira e os planos de investimento não há como se falar em planejamento sem falar na sustentabilidade financeira como é que nós vamos construir ainda que tenhamos aí necessidade de rever isso a cada ano ou ao longo desse período mas é importante que se tenha essa sustentabilidade financeira muito bem eu vou eu vou tentar fazer a apresentação de uma forma bem sintética no final me coloco à disposição mas todo o plano já está disponível os senhores também receberam para ter a exata dimensão dessa proposta matriz depois de uma longa discussão de avaliar cada vírgula professores avaliar cada nome cada conceito o conceito da missão ficou desenvolver e socializar o conhecimento formando profissionais qualificados para a transformação da sociedade e o crescimento sustentável do país eu não vou entrar em detalhes aqui de como foi concebido de cada palavra de cada crítica de cada discussão de cada e-mail revendo e revendo e da última reunião da comissão para a consolidação e vou fazer apenas a leitura desse da missão e da visão ok visão como nós pretendemos ser visto pela sociedade agora e daqui ainda daqui a cinco anos ser uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência no ensino pesquisa extensão e inovação esta é a visão que a partir deste ano se os senhores aprovarem aqui neste conselho será a nossa próxima e nesse PDI ele traz valores que até então não estavam muito claros e traz valores não vou discutir com o senhor todos os valores mas a apresentação deles ética pode ir passando respeito transparência efetividade interdisciplinariedade profissionalismo sustentabilidade independência esses esses conceitos eles estão associados a temas comuns que o senhor desconhece mas são conceitos que vivenciam e que nós queremos que eles sejam frequentes conhecidos e não apenas conhecidos mas realmente respeitados incorporados exatamente obrigado Amaro ética respeito transparência efetividade interdisciplinariedade profissionalismo sustentabilidade independência ok projeto pedagógico institucional quais são os princípios metodológicos todas as práticas estão alicerçadas na LDB aí a gente traz os princípios filosóficos a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão foco na formação técnica e humanística com uma visão global a valorização da universalidade da multidisciplinariedade transdisciplinariedade interdisciplinariedade então são os princípios metodológicos que estão colocados nesse plano a organização didática pedagógica eu não vou acrescentar as transparências porque a maioria dos cursos todos os senhores conhecem está registrado os cursos 115 cursos oferecendo 5.220 vagas em quais unidades em horário e o nome do curso a pós-graduação os novos cursos de graduação e pós-graduação e todos os cursos sobre educação à distância que fiz um destaque um destaque interessante que este é o cenário atual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em relação aos seus cursos de graduação eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui quando a gente está fazendo a apresentação está muito próximo ao computador tem uma visão depois a gente vê que não é bem assim primeiro artes segundo ciências agrárias ciências biológicas ciências exatas ciências humanas ciências sociais essa coluna maior engenharia letras saúde e TI esses são os números de curso que a universidade oferece por área de conhecimento e aqui a pós-graduação inclusive na pós-graduação foi feita uma evolução de 2015 2019 2015 destacado na cor vermelha 2019 destacado na cor azul então o primeiro a linha cidades inteligentes as áreas estratégicas segunda linha educação linguagem etnias e direitos novos materiais bioeconomia e biotecnologia saúde humana e saúde animal agronegócio e a última linha ecologia biomas e sistemas sustentáveis então são as grandes áreas estratégicas da pós-graduação bom saindo um pouco agora das políticas da área acadêmica vamos para a questão da gestão quais são os instrumentos de gestão o PDI este PDI ele é um instrumento de gestão que mostra claramente os indicadores claramente os caminhos as diretrizes o plano de governança institucional avaliação de desempenho traduzida nesse processo de avaliação institucional e aí a matriz estratégica onde tem indicados os objetivos os indicadores e metas nós temos claramente como queremos chegar onde queremos chegar e como chegar crescer 20% 10% 5% não crescer por favor e aí o nosso mapa estratégico diferente do que vocês estavam acostumados ele vem trazendo missão visão objetivos estratégicos e os valores quais são os objetivos estratégicos que foram definidos pela matriz ótima pelas comissões temáticas pelas discussões com a comissão central vamos lá aprimorar não, não fica lá por favor aprimorar o ensino de graduação e de pós-graduação integrar a universidade e a sociedade por meio de extensão cultura esporte e comunicação sócio-científica promover o desenvolvimento estudantil em um ambiente inclusivo qualificar e internacionalizar e internacionalizar a pesquisa científica o desenvolvimento tecnológico o empreendedorismo e a inovação cinco consolidar as práticas de gestão de governança de complais e de sustentabilidade e por último fortalecer o desenvolvimento pessoal em ambiente acolhedor são os seis grandes objetivos estratégicos traçados para os próximos cinco anos agora sim eu não vou ficar aqui com os senhores porque isso renderia um bom tempo mostrando cada objetivo cada indicador cada meta mas eu vou sinalizar nesses objetivos indicadores e depois fico à disposição para discutir lembrando que todos os indicadores já tem uma ficha técnica disponível também já desde quando foram elaborados na página da universidade é só acessar bom aprimorar o ensino de graduação e de pós-graduação quais os indicadores que se pretende acompanhar ao longo desse processo ou seja dos próximos cinco anos taxa de diplomação no mínimo dos cursos de graduação taxa de sucesso na graduação taxa de vagas ociosas taxa de retenção na graduação taxa de cursos na graduação presencial com disciplinas EAD índice médio de conceito CAPES dos cursos de pós-graduação e círculo senso aqui é graduação e pós-graduação taxa de sucesso na pós-graduação e círculo senso também a taxa de evasão taxa de crescimento dos estudantes efetivamente matriculados na pós-graduação taxa de teses e dissertações com impacto econômico, social e ambiental e taxa de crescimento de estudantes efetivamente matriculados nos cursos de pós-graduação laticenso é uma preocupação muito grande e são conselhos distintos mas no conselho diretor hoje foi tratado o relatório de gestão e muitas das preocupações das ações dos desafios enfrentados das ações realizadas estavam exatamente vinculados na questão do indicador referente a graduação e pós-graduação estavam muito na questão da taxa de sucesso da ocupação das vagas ociosas de aproveitamento desse espaço que tem para um determinado número de alunos e que não haja vaga ociosa na instituição foram feitas várias ações e quando os senhores lerem as políticas da graduação vai ser identificado claramente a questão dos processos de novas formas de ingresso exatamente para vencer esses desafios na questão de integrar a universidade com a sociedade por meio das ações de extensão cultura comunicação então temos a taxa de crescimento de publicações da editora taxa de crescimento nos atendimentos em ações de extensão cultura e esporte taxa de interação nas mídias sociais e promover o desenvolvimento estudantil em um ambiente inclusivo um dos indicadores é a taxa de aproveitamento das disciplinas por estudantes beneficiários da assistência estudantil a taxa de estudantes beneficiários por programa da assistência estudantil e a taxa de egressos ativos no mercado de trabalho nos últimos dez anos estou aqui fazendo uma leitura tão breve para os senhores mas me lembrando assim como um filme das várias e várias e várias e várias horas de discussões não é Ana Rita? com esse tema e volta e volta e sobe mais uma reunião mais outra reunião para a gente chegar a um consenso aí muitos dos senhores podem assim está faltando alguma coisa aqui não, não está faltando esses são os caminhos para assistência estudantil cada unidade estará fazendo este ano o seu PDU as pró-reitorias as agências as secretarias fazendo o seu PDU e no PDU detalhando todos os indicadores ações e metas para atender o PDI e aí sim vai ter um nível de detalhamento vamos chamar a tática operacional qualificar e internacionalizar a pesquisa científica o desenvolvimento tecnológico o empreendedorismo e a inovação então aqui são vários indicadores porque são várias ações que poderão ser desenvolvidas e terá também um PDU cada unidade taxa de estudantes de graduação participante de programa de iniciação científica ou tecnológica PIBID liga acadêmica taxa de produção qualificada como A4 taxa de laboratórios prestadores de serviços científicos e tecnológicos taxa de projetos de extensão pesquisa inovação desenvolvimento tecnológico com financiamento externo número de pedidos de patentes registros de software transferências depositadas no INPE taxa de crescimento de acordos e parcerias para ciência tecnologia inovação nacional e internacional hoje também apresentando que houve um grande salto nos últimos anos destas parcerias nós estamos com 119 acordos nessas parcerias número de empresas e startups taxa de crescimento de estudantes matriculados na graduação que participam de empresas júniores taxa de cursos de graduação com disciplina em conteúdo de empreendedorismo taxa de mobilidade nacional e internacional dos cursos de graduação e de pós-graduação em círculo do censo número de cursos de graduação e de pós-graduação com dupla titulação com instituição estrangeira lembrando que grande parte desses indicadores atende a questões normativas e grande parte desses indicadores incorporam também os nossos sonhos e as nossas expectativas bom para finalizar consolidar as práticas de gestão de governança de complice de sustentabilidade taxa de implantação de processos gerenciais de risco ou seja fazer todo o processo de prevenção de possíveis problemas que possam acontecer em cada ação em cada processo taxa de melhoria de infraestrutura física e demais necessidades institucionais taxa de edificações adaptadas para acessibilidade coloquei que estava havendo um investimento pela PROAD o ano passado e esse ano taxa de melhoria da infraestrutura de TI e serviços digitais taxa de execução de recursos externos oriundos de termos de descentralização TED ou seja executar 100% aquilo que nós conseguimos de recurso externo taxa de execução orçamentária de custeio e capital e taxa de execução de restos a pagar hoje também foi colocado os motivos que geram essa situação de restos a pagar ele é decorrente de recursos que são liberados mais ao fim do ano e que impede todo o processo licitatório e execução financeira e orçamentária levando a questão de restos a pagar por fim fortalecer o desenvolvimento pessoal em ambiente acolhedor então taxa de capacitação e qualificação de servidores grande investimento em capacitação de servidores e taxa de servidores beneficiados com ações de saúde qualidade de vida e segurança do trabalho a construção de cada indicador deles demorou horas e horas de discussão de avaliação de reavaliação porque a nossa tendência é deixar registrado o que eu vou fazer daqui nos próximos cinco anos mas aquilo que é rotina ele não precisa estar no planejamento estratégico e muitas vezes a gente acha que por ser um volume muito grande tem que estar eu dei o exemplo aqui o ano passado o ano de 2019 a Proplan fez cerca de 8.700 empenhos sabe aquele trabalho de todo dia um monte então é importante registrar se vai aumentar ou se vai diminuir não isso é rotina isso é ação para a universidade conseguir mas o que se quer aqui são as ações estratégicas de fato onde a universidade vai conseguir a parte tática operacional nós vamos fazer o PDI vai estar lá registrado isso aqui na verdade é uma repetição só para um modelo então vai estar sempre assim no documento que consta no nosso PDI o indicador a fórmula de cálculo as metas 20, 21, 22, 23, 24 e qual unidade gestora eu fiz numa sequência bem breve para os senhores dos indicadores mas toda essa evolução o cálculo a meta e qual unidade que vai ser gestora também está disponível nessa forma planilhada na nossa proposta pode passar esse esse slide aqui talvez ele reflete reflita todo o processo de planejamento de atuação da universidade reflita todo o processo de visão missão da universidade então esse é um mapa de negócio que a gente criou foi um saio e erro cortando e ele exatamente mostra o que entra na universidade quais os processos que passa e o que sai o que a universidade entrega à sociedade então estudantes de graduação e pós-graduação infraestrutura força de trabalho orçamento e parcerias ele passa por todo um processo de pesquisa ensino assistência cultura esporte aproveitando todos os processos de governança e ele acaba entregando à comunidade ensino pesquisa alunos formados ele entrega patentes softwares impacto na economia seja pelo salário dos servidores seja pela remuneração dos servidores ou seja pela questão dos tributos ou pelos recursos investidos em obra e custeio aqui também é governança é um mapa de governança que consta do nosso plano e ele traz aí o modelo de governança com as instâncias superiores as instâncias internas as instâncias de governança externas e que a universidade está vinculada não só dos conselhos da universidade conselho superior no caso do conselho diretor conselho com e os outros conselhos como também as comissões os comitês e também a toda a esfera externa seja ela fóruns associações como a DIF mas também órgãos de controle aos ministérios então há todo um processo de governança que impacta a universidade ou que ela está sujeita a observar muito bem pode passar pode passar muito bem na gestão da tecnologia da informação estão lá também colocadas políticas e destacamos aqui que já existem e elas são aperfeiçoadas então anualmente a cada dois anos depende o que está lá colocado plano diretor de tecnologia da informação o plano anual de contratações a política de segurança da informação e comunicação a política de gestão de ativos de tecnologia a política de gestão de impressão e digitalização normas de uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação isso parece muito tranquilo para outros nem tanto mas isso faz uma grande diferença no processo de governança da universidade por meio dessas políticas principalmente em tecnologia em TI a gente consegue ver onde nós vamos chegar os avanços que poderemos dar hoje é fundamental a tecnologia não pode ser deixada de lado durante muito tempo se falou muito em pessoas 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 são fundamentais até porque a tecnologia não funciona sem as pessoas mas hoje é um processo fundamental muito bem gestão de pessoas estamos na curva descendente para concluir a nossa apresentação é um conjunto de estratégias e políticas que aí operacionalizada por meio de políticas de recrutamento e seleção cadastro e pagamento desenvolvimento profissional gestão de desempenho qualidade de vida e bem estar no trabalho muitas vezes as ações que são desenvolvidas pela Proreitoria de Gestão de Pessoas ou por toda a universidade gera uma série de demandas que não conseguem ser atendidas imediatamente uma delas é a questão do recrutamento e seleção que não conseguimos atender de imediato a reposição e esse processo de expansão que a universidade passou pelos últimos anos por favor então é necessário ter uma série de números de informações de gráficos para mostrar esse perfil do profissional eu fiz o destaque de alguns itens bem simples aqui em relação ao docente técnico em relação ao docente o regime de trabalho a carga horária percebe-se que a universidade de Mato Grosso do Sul 90% a cor azul é 20 horas a vermelha 40 horas e a cor cinza dedicação exclusiva percebe-se que 90% dos nossos docentes são carga horária de regime de dedicação exclusiva atende os normativos legais e reforça o compromisso com a pesquisa o ensino e a extensão aqui a titulação então assim eu fiz nós fizemos a evolução está lá registrado dados passados pela Progep graduação especialização mestrado e doutorado vê não só a evolução do número de professores mas principalmente a questão da titulação primeiro coluninha ali quase invisível é a graduação segunda coluna especialização mestrado e doutorado percebam que à medida que o número de mestres diminui aumenta o número de doutores aqui na universidade e o de graduação está virando risco um traço zero por favor técnico-administrativo há uma evolução desse quantitativo de técnico-administrativo e perceba que à medida que A, B e C há uma diminuição por quê? são cargos extintos ou em extinção que não há reposição não há autorização para reposição por outro lado o D e o C eles mantêm estáveis pode não estar aumentando muito mas eles mantêm os quantitativos estáveis mas não tem feito um monte de concursos? sim mas também tem ocorrido várias e várias vacâncias principalmente as aposentadorias no relatório de gestão é possível verificar que ocorreram mais de 160 aposentadorias entre docentes e técnicos então à medida que se faz concurso é para preencher as vagas ocorridas não para ampliar o quadro de docentes e técnicos o que já é de certa maneira uma situação bastante confortável porque se não pudermos nem repor as vagas isso pode agravar esse processo como é o caso dos cargos de nível A, B e C por favor por outro lado destacamos também aqui servidores técnicos incentiva a qualificação e aqui aqui é o número de servidores e aqui o quadro os gráficos é a proporção de servidores que recebem incentiva a qualificação o que é isso? é ter um grau de escolaridade superior ao necessário requisito para o cargo então vocês percebem que o A e o B e o C o B 92% o C 93% o D 87% e o E 93% ou seja os nossos profissionais estão altamente qualificados onde é que há de fato aqui no A que são situações que estão de servidores já em processo de aposentadoria e que dificilmente vão buscar um processo de qualificação muito bem a nossa infraestrutura são 7 milhões de metros quadrados muitos deles incorporados nos últimos 10, 15 anos uma área construída de 280 mil metros quadrados e nesse nosso planejamento constam também todas as obras que estão em execução as que serão que estão em planejamento e as que vão estar sobre a viabilidade sobre a análise para ver sobre a viabilidade de execução laboratórios então são quase 660 laboratórios de ensino e nesse endereço como eu já coloquei antes vocês identificarão todos os laboratórios e a sua área de atuação e capacidade eu coloquei aqui mas eu vou passar até porque vocês não vão conseguir eu lá atrás vi que não enxerga fácil mas aqui são todas as obras em execução ao próximo slide em planejamento próximo slide em estudo de viabilidade mas é só acessar o plano que estará lá disponível pode passar pode passar e pode passar muito bem sistemas de bibliotecas é obrigatório tem uma série de informações mas eu destaquei aqui apenas duas informações o sistema de biblioteca e os serviços que são prestados pode passar o próximo e o sistema de biblioteca o acervo bibliográfico por campos então há uma evolução e se faz de 2014 a de 2019 todo o processo de evolução desse quantitativo de acervo bibliográfico ou seja do investimento passa próximo para mim para concluir a questão da sustentabilidade financeira então no processo encontram-se informações que traz não só a projeção do que aconteceu de 2015 a 2019 mas de 2020 a 2024 numa expectativa ela provavelmente vai encontrar uma série de obstáculos porque foi feita uma previsão de x por cento de aumento pode acontecer ou pode não acontecer essa questão da sustentabilidade financeira assim como fizemos para várias outras áreas 2015 a 2019 percebe-se azul é investimento vermelho é custeio e cinza é pessoal percebe-se que há uma grande evolução do recurso de pessoal em manutenção praticamente de custeio e uma diminuição de investimento e um destaque especial para a questão do orçamento de pessoal percebam 2008 é azul e 2019 na cor vermelha aumentou a remuneração mas aumentou também muito a questão dos salários dos inativos não 2019 é 2008 a 2019 que a gente colocou as informações para vocês avaliarem esse crescimento do orçamento com o pessoal ativo e com o pessoal inativo passa a próxima só para fechar e entender o que é programar os cinco anos as ações de graduação pós-graduação pesquisa empreendedorismo inovação como fazer como chegar lá sem entender o que é o orçamento então nós vamos chamar de três momentos desse orçamento um recurso recebido do tesouro um recurso receita própria e um outro que é recurso de convênios e descentralizações de recursos mediante convênio ou próprio que a gente chama de TED que nós apresentamos hoje que a universidade conseguiu cerca de 11 milhões só na questão dos recursos do ACC há uma boa parte dele ou quase 100% dele que é distribuído por meio de uma matriz que observa sempre número de alunos ingressos e concluintes observa sempre titulação docente oferta de curso então há uma série de indicadores que observa-se nessa matriz do ACC por fim pode passar por fim eu gostaria muito senhor reitor e senhora vice-reitora de fazer os meus agradecimentos aqui a comissão que participou do processo de construção desse PDI todos os diretores pró-reitores a comissão e secretários as comissões constituídas pelas equipes das pró-reitorias das agências das secretarias a equipe da coordenadoria de planejamento institucional aqui um agradecimento especial a equipe Homero Cláudia Jean Rogers e Marcel ao tamanho da equipe para dar conta de tudo isso e coordenar e ajudar eu sou a presidente da comissão mas eles é que tocam o barco e a todos que contribuíram para sonhar uma universidade com a proposta de formar profissionais qualificados para a transformação da sociedade e o crescimento sustentável do país é isso aqui o que eu tinha a apresentar para os senhores obrigado obrigado conselheira obrigado pela pontualidade eu dei para ela o prazo até quatro horas então ela conseguiu cumprir esse desafio de mostrar um planejamento estratégico PDI em cinco anos nossos sonhos então obrigado Dulce em teu nome a toda a equipe que trabalhou em cima disso junto com a comissão vou colocar em discussão para algum questionamento para alguma inclusão conselheira Ines boa tarde a todos e todas eu quero parabenizar a equipe já pude colaborar participar de alguma da reunião da comissão e percebi e me penitencio por isso como eu não tive condições de comparecer àquela última reunião da consolidação e mandei uma comunicação para a equipe dizendo fazendo alguns apontamentos que eu percebi até que foram verificados incluídos faltou uma inclusão então vou pedir pode até parecer que a gente possa incluir isso depois no PDU mas eu gostaria que constasse agora por duas razões a inclusão é relacionada ao doutorado em direito e ao mestrado profissional porque nós programávamos para 2022 portanto não constou no PDU que era até 2021 como não constou vocês não incluíram não importaram para o PDI que agora é até o dia 24 então eu gostaria que constasse inclusive até antecipando a data porque nós já estamos em processo de efetivar esse projeto então é a inclusão daquele 2.3.3 quadro 4 incluir FADIR e o doutorado e o mestrado profissional era isso obrigada obrigado conselheira e aí até assim em em observação que a conselheira colocou caso tenha alguma sugestão de alteração ainda vai passar para uma revisão no fundo aqui a essência mudou muito o que era um PDI de 2015 a 2019 de 2015 para o PDI que agora é 2020 a 2024 é uma evolução estava conversando com o conselheiro Ricardo Sena que também tem no governo um planejamento estratégico os PDIs das universidades geralmente tem 300 folhas 400 400 páginas 500 páginas então assim é um montante de nós como pesquisadores a gente gosta de escrever bastante e aí como orientação até do TCU a ideia foi reduzindo reformulando muitas vezes as estruturas dos nossos planejamentos colocando mais gráficos imagens integrando textos para poder de alguma forma poder ter uma informação para poder acompanhar essa evolução nos cinco anos então esse documento hoje é um documento que tem quantos indicadores que ficaram no final 37 indicadores 2015 tinha 120 indicadores então tem 37 então assim é uma construção durante os anos para ter maturidade em relação a isso então assim eu peço para todos os conselheiros que tem alguma sugestão ainda e alguma correção como a Ines colocou que tem que alterar um PDU e não passou no conselho que entre em contato com a Dulce que não vai mudar a essência em si dos nossos sonhos que estão aqui mas às vezes muda uma especificidade que é importante estar a corrigedoria vai ter que entrar aqui também eu acho que já provamos então assim é importante estar no organograma a estrutura da corrigedoria porque isso o TCU vai analisar e vai avaliar como positivo e não como uma coisa a construir ainda então acho que tudo isso ajudaria nesse processo está Dulce então está aberto os conselheiros para poder fazer qualquer tipo de sugestão e encaminhamento eu só esqueci de dizer qual a segunda razão é que quando a gente for propor o projeto vão perguntar vão perguntar se estava no PDI então a preocupação de realmente constar desde já no PDI é por isso é porque a primeira pergunta que vão fazer estava no PDI isso mesmo sem planejar é difícil construir então assim é em discussão mais alguma sugestão não havendo mais discussão encerrada a discussão e votação os conselheiros e conselheiras que aprovam o plano de desenvolvimento adicional 2020 2024 permaneçam como se encontram aprovado excelente participação parabéns Dúcia bom votado eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao reitor e a vice-reitora que nos deu abertura para podermos sentar discutir planejar e que apoiou toda a discussão do PDI que esteve presente junto nessa discussão isso é muito importante e dá uma segurança para que eu possa com a equipe discutir para que eu possa conduzir uma reunião com todos os coordenadores então assim muito obrigado por essa liderança mas muito obrigado pela oportunidade de realmente criar um documento que represente a universidade obrigado Dulce eu estava comentei com a Camila eu estava triste com a Camila porque lá no final do texto dela do agradecimento ela não falou nada do Turini do reitor e da reitora da vice-reitora então eu gostei da tua fala afinal porque é o apoio que a gente dá muito nessa liberdade da autonomia de construir de criar então assim eu fico muito feliz aí obrigado o item 10 da nossa penúltimo da nossa pauta penúltimo não do item 10 da nossa pauta é a alteração da resolução que regulamenta a concessão de medalha de ordem de mérito a ex-aluno no âmbito da UFMS processo 23104 026-503-2019-61 e para fazer a apresentação dessa alteração eu convido a conselheira Luciana Contreira diretora do INISA para fazer essa manifestação lembrando que pela primeira vez também na história da universidade nós o ano passado fizemos a indicação dessa ordem de mérito para ex-aluno então temos um ex-aluno que nós vamos ainda esse ano de 2020 fazer a entrega então obrigado e as sugestões da comissão para melhoria desse regulamento obrigado conselheira boa tarde Turine boa tarde Camila e todos os conselheiros o processo é o 23104-026-503-2019-61 são sugestões da comissão de medalha de ordem ao médico do ex-aluno essa comissão se reuniu no ano passado como o professor Turine falou e escolhemos um aluno para estar sendo homenageado esse ano e aí durante essa avaliação a gente percebeu algumas coisas que poderiam ser melhoradas e na última reunião do CO1 já no finalzinho também da tarde a gente estava falando que poderia estar fazendo esse melhoramento e o professor Turine já quis na sequência arrumar e eu achei bacana a gente já emendar isso então assim a primeira sugestão seria em relação ao artigo 2 que fala que o FMS concederá anualmente a um de seus ex-alunos de graduação e ou pós-graduação a medalha de ordem de mérito de ex-aluno então a comissão entende que devido ao quantitativo de egressos da UFMS a homenagem poderia ser para mais de um aluno então a sugestão da comissão é que fosse o mesmo quantitativo proposto para honoris causas ou para enfim o que a gente tem tido aqui são mais homenageados eu acho que para honoris causas e emérito não tem mais um número agora eu estava vendo a resolução número de 30 de maio de 2019 ela não está propondo um número então só de aluno que ficou mesmo restrito a um então a ideia a gente está pensando num número e como que a gente vai estar fazendo isso porque nós recebemos 16 sugestões enquanto comissão e assim para a gente escolher nós tivemos uma pessoa que se sobressaiu então foi fácil escolher um sorte nossa mas a gente também tinha outros que também eram muito bons e de áreas distintas então isso dificultou um pouco então outra sugestão que a gente gostaria de estar colocando é em criando mais vagas para homenagem seria constituir uma comissão para eleger critérios bem definidos para a escolha dos homenageados uma vez que a atual resolução deixinha aberto e temos egressos expoentes nas áreas administrativas de artes acadêmicas de saúde entre outras cada uma com suas características e a valoração é diferente entre as áreas então aqui qual que é o critério para a gente dizer que um professor na área acadêmica é melhor que uma pessoa que se formou vou dar um exemplo acho que lá de Paranaíba um administrador que empregou mais de 100 pessoas então que tem toda uma relevância econômica social para o município então são situações diferentes porque o professor acadêmico tem todo um currículo lá detalhado então a gente tem mais elementos para pontuar então a gente entende que o trabalho da comissão ele é maior que esse e não era o da nossa comissão eu até fui ver na resolução de 30 de maio de 2019 que aprova as normas de concessão de títulos fala que o trabalho da comissão é emitir parecer sobre concessão receber as indicações por intermédio da reitoria e opinar sobre a concessão submetendo ao conselho então não há previsão de definir critérios então assim vendo a quantidade de até de títulos sem mérito que foi colocado aqui hoje achei bacana mas é muito vendo essa dificuldade que a gente teve também de estar selecionando de repente criar uma comissão que definisse esses critérios para concessão de medalhas de títulos honoríficos em geral isso aí é uma sugestão comum acho que para facilitar o trabalho das comissões que vão estar trabalhando nessas indicações e tudo mais então são essas duas sugestões alterar o número aumentar o número e a questão de definir critérios então se não for criar uma comissão ver se vai ficar esses critérios mesmo aí estou em discussão obrigado conselheira tem alguma proposta de critérios conselheira você colocou alguma proposta olha você que chegou para uma discussão de ter separar a graduação e pós-graduação e colocar em áreas de conhecimento pegar todas as áreas de conhecimento e colocar a indicação de uma uma indicação de cada área de conhecimento com foco em egressos da graduação e outras de egressos da pós-graduação com isso teríamos aí um volume de profissionais representativo de egressos da universidade a parte administrativa não chegou nada para nós comparar currículo de pesquisador para um currículo de alguma forma administrativo acho que aí vem uma comissão muito que poderia avaliar isso na comissão em cima de todo mundo tem que apresentar um currículo em cima do currículo fazer a avaliação porque se você amarrar muito a minha sugestão se amarrar muito nos critérios aí cada hora que mudar uma comissão vai ter uma dinâmica um pouco diferente então eu acho que o mais importante é não limitar uma pessoa mas pelo menos definir alguma uma ação das áreas de conhecimento e separar graduação e pós-graduação então acho que nós tínhamos que discutir não sei se vocês querem criar uma comissão ou já discutir essa evolução para essa essa nova essa nossa divisão porque a nossa proposta inclusive é no item 11 criar uma comissão para fazer a avaliação já para receber propostas de 2020 os egressos de 2020 porque depois demora muito a gente não consegue fazer a entrega em 2020 então em discussão alguém tem alguma sugestão de conselheiro para poder se vamos criar uma comissão para estudar ou se a gente faz pega as áreas de conhecimento e uma pessoa de cada área poderia ser beneficiada do egresso abro em discussão com o conselho ninguém quer apontar nada podemos colocar essa proposta então a ideia o que você acha que é o que você tinha falado para nós separar pegar as áreas de conhecimento e fazer uma indicação dependendo do que chegar um egresso de cada área de conhecimento foco graduação que fez a graduação na universidade e outra é a pós-graduação que foi egresso da pós-graduação e aí separar por área de conhecimento separar por área de conhecimento e com isso nós vamos estar incrementando o número de egressos nas diferentes áreas e os critérios eu acredito que a comissão poderia avaliar isso ter mais maturidade para a gente poder fazer isso durante o processo conselheira Andréia uma sugestão Andréia Paranaíba professora Andréia do Campo de Paranaíba talvez dentro também da área de conhecimento separar a questão acadêmica do desempenho talvez como na vida profissional porque a Luciana citou a questão que tem muita gente que se destaca por seguir carreira acadêmica e continuar em pesquisa e tem outros que terminam a graduação e se destaca por questão profissional mesmo dentro da sua área escolhida não sei se isso ajudaria a comissão também a separar na hora e ter dois destaques dentro de cada área de boa contribuição conselheiro Cláudio é professor Cláudio do hospital universitário eu peço por favor professor Cláudio do hospital universitário e dar exame então eu penso diferente professor André eu acho que o sucesso profissional está na área acadêmica e está no mercado não tem a separação acho que pode ser considerado da mesma forma no caso do egresso eu só queria pedir exatamente isso os critérios eu acho que eles deveriam ser mais robustos e que de fato o recebimento desse título ele fosse algo um agraciamento especial que toda a comunidade e a própria pessoa sentisse orgulhoso inclusive para professor emérito e para técnico administrativo emérito como o Mongélio falou a gente vai ter uns critérios senão fica banaliza e aí eu acho que acaba perdendo a importância acho muito bacana prestar atenção nisso mais alguma sugestão? conselheira conselheira Evandro conselheira Maria Lígia professor Evandro da Faenge eu faço a sugestão que na avaliação entre o estudo do histórico escolar do aluno aqui dentro isso é muito importante obrigado professora Lígia eu só tenho uma preocupação qualquer coisa que você se candidata na sua vida quando é um processo seletivo os critérios têm sido dito antes e não após então a comissão tem a obrigação de já dizer naquele digital o que os critérios estão em anexo e que aí eu posso concorrer ou não diante dos critérios que vocês fizeram com todo esmérico com toda visura e tudo mais então eu acho interessante eu saber por que eu estou concorrendo aí sim aí você dá de zero a dez mas se não você vai ter que dar dez porque você não tem esse critério bom, é o que eu penso é só isso obrigado obrigado conselheira é uma pelo que a conselheira Maria Lígia comentou uma das alterações que a gente poderia fazer é colocar na norma além de ser por área de conhecimento e separar como a conselheira Andréa falou se tiver alguém não acadêmico e acadêmico acho que em cada área mas ter uma das uma das normas a comissão quando constituída ela tem que elaborar um critério antes para todos para abrir o edital porque aí você a comissão se reúne a gente constitui a comissão porque cada ano muda-se a constituição e a comissão define alguns critérios baseado na questão de conceito histórico entendeu para poder de alguma forma é o que acontece isso com vários programas de reconhecimento onde as comissões às vezes definem essa vida é importante ver a vida acadêmica na formação mas tem gente muito que tem muitos nossos egressos que não tiveram bem um sucesso nas notas mas hoje são grandes players da vida profissional então é difícil a gente chegar olhar um histórico escolar na Evandro e a gente falar se isso aqui vai ser 10 20 no mercado de trabalho mas assim são critérios que pesam olha a formação foi um bom aluno porque aí a comissão poderia constituir esse critério todo ano faz ou segue o do anterior mas provavelmente vai refinando mas é um ato da comissão além de avaliar fazer os critérios publica-se o digital para as unidades poderem enviar e poder fazer o encaminhamento disso de novo que a Camila está falando é maturidade no processo isso aqui existe no regimento da universidade faz 40 anos nunca foi entregue um título de egresso emérito para nem um ex-aluno então assim nós estamos aprendendo e aí eu acho que eu parabenizo as comissões às vezes a norma quando sai ela sai um pouco rígida e a gente tem que ter essa flexibilidade para vocês de alguma forma para a comissão poder desenhar isso o conselheiro Evandro voltando a um assunto aqui eu acho que ficaria estranho você dar uma medalha de ordem de mérito com um mau aluno aqui dentro com certeza um cara que demorou nove anos para se formar etc teve média muito baixa quer dizer até posso ter errado mas eu acho que esse critério é importante eu falei que é importante mas às vezes não é acho que a comissão tem que ter maturidade é o conjunto é o conjunto mas está certo Evandro mais alguma sugestão Ines e vamos finalizar porque todo mundo sucesso o que é sucesso o que é ser bem sucedido na profissão eu acho que independe dessa separação você como professor acadêmico você é bem sucedido se você na área acadêmica desempenha tais tradições mas eu acho que e também profissionalmente eu acho que tudo é profissional tudo é profissional tudo a gente está falando da profissão que a pessoa escolheu mas eu estava pensando que talvez a gente pudesse medir também o impacto na sociedade como que aquela pessoa atua na sociedade porque também não é interessante você escolher um ex-aluno que até sei lá criou uma grande empresa ganhou muito dinheiro empregou muita gente mais a custa de trabalho escravo exploração não sei o que então acho que assim esse compromisso também na sociedade deveria ser pensado qual que é a postura da pessoa na sociedade então nós formamos alguém que foi um bom alucro que teve uma trajetória e depois na sociedade ele desempenhou uma função que orgulha a instituição dizer esse se formou nós temos uma aluna da primeira turma agora do direito da primeira turma do direito que é juíza estadual e hoje está da coordenadoria de políticas para as mulheres do tribunal de justiça então assim você fala olha é uma mulher que da nossa primeira turma do direito então você fica contente de ver e é isso que eu penso obrigado conselheira conselheira Ana Rita eu ia na mesma linha da Ines eu acho que nós precisamos pensar no impacto social que esse nosso egresso tem na sociedade atrelar um pouco o critério a missão e a visão da UFMS é nessa linha Ines obrigado eu acredito que agora a gente não consegue definir critérios assim nessa reunião a opção é ou a comissão quando instituída define os critérios entendeu e a gente publica o edital para todo mundo poder se inscrever ou candidatar ou a gente vai criar um grupo de estudo como a própria Luciana Contreira falou que na próxima reunião coloque os critérios na norma e feche as normas então a opção é ou a gente vai criar um grupo de estudo ou a gente define agora que a comissão eu acredito que essa divisão por áreas se ela acontecer já ajuda muito dentro do que a gente encontrou de sugestão de indicação de alunos e se colocar também nas normas de que caberá a comissão elaborar os critérios o que vocês acham Robert e Fabrício que são da comissão acho que poderiam estar opinando a conselheira Mariusa como a ideia é alterar as normas e realmente eu acho que é importante que as normas deixem claro para todas as pessoas quais são os critérios então eu penso que o ideal realmente é constituir ou essa mesma comissão ou ampliar essa ou criar uma comissão para na próxima reunião do comum apresentar os critérios na norma porque assim eu penso que é ruim a gente ter essa esse movimento não é de critérios a cada momento é claro que a gente vai refinando vai amadurecendo e tal mas eu penso que a norma já tem que apontar para alguns critérios não é até mesmo para que as as unidades façam as suas indicações então eu penso que nós devemos aqui estabelecer essa comissão e a comissão traz para o próximo a próxima reunião do comum não é a reorganização dessa norma e isso não implica é claro no trabalho que a comissão realizou até esse momento porque a comissão trabalhou com a norma que está em vigência não é aí para os próximos já seriam submetidos aos novos critérios podemos então conselheira seguir o teu parâmetro de criar uma comissão para revisar e propor então apresentar para nós toda uma estrutura por áreas de conhecimento com a discussão que nós fizemos aqui e mais a questão dos critérios aí os critérios não tem que ficar na norma seria uma para a alteração das normas teria que passar pelo conselho universitário novamente então os conselheiros e conselheiras que aprovam esse encaminhamento de criação de uma comissão do conselho universitário para fazer alteração nesses dois itens que a conselheira apresentou permaneça como se encontra então aprovado por unanimidade precisamos agora dos conselheiros que poderiam colaborar gostaria muito que este grupo que fez a avaliação de 2019 que é o Robert o Fabrício e a conselheira Luciana Contreira se mantivessem mas também se tivesse novos conselheiros para poder agregar esse time seria muito oportuno alguém se interessa em colaborar? professora Maria Lígia então como mais ninguém se manifestou então o Robert já está da área de humanas Cláudia poderia Cláudia tá então a conselheira Cláudia então a conselheira Cláudia o conselheiro Robert conselheira Ines que está se candidatando agora Maria Lígia Fabrício só uma observação a resolução fala que tem que ser ex-aluno também da UFMS quem é da comissão ou da gradação mas essa comissão é uma comissão de estudo não de avaliação não é essa não é para avaliar as normas vai ser as normas as normas é para alteração das normas ok tá então ficou então vou colocar os nomes para a gente aprovar a conselheira Luciana Contreira Fabrício o conselheiro Fabrício o conselheiro Ines Maria Lígia o conselheiro Robert e a conselheira Cláudia ok o conselho aprova essa constituição e a Luciana Contreira como presidente com nossa presidente então o conselho aprova a indicação dessa comissão então aprovado por unanimidade tá é você tem um prazo vocês tem um prazo poderíamos colocar um prazo de 30 dias para fazer essa alteração é pode ser é com isso o item 11 vai sim o item 11 que é seria a nova comissão para fazer a avaliação deste ano fica comprometido então eu gostaria de solicitar então a retirada do item 11 tendo em vista que nós não temos normas e é importante a gente ter as normas para primeiro constituir e depois abrir um edital de inscrição então os conselheiros dos conselheiros que aprovam a retirada deste item 11 por prejuízo do item 10 permaneça como se encontra tá então aprovado e o último item da nossa pauta a Dulce prometeu falar rapidamente ela falou de manhã com o conselho diretor e agora ela vai falar um pouquinho sobre o orçamento da universidade em todas as reuniões ela vem apresentar um pouco como é que está o orçamento e que chegou de dinheiro qual é a perspectiva para que vocês aí tenham um conhecimento do ponto de vista institucional obrigado conselheira Dulce boa tarde mais uma vez a todos bom vou fazer um resgate do orçamento de 2019 para fazer um breve comparativo com o de 2020 praticamente os senhores são os mesmos conselheiros que já participaram de algumas reuniões fica mais fácil mas vamos lá pode passar aqui o nosso orçamento de 2019 estava em 902 milhões 51 eram de emendas o que de fato para o ano de 2019 eram 850 milhões e nós tivemos nós tivemos depois ao final desse ano de 2019 um incremento de 74 milhões 37 mil de pessoal 18 de custeio e 17 de investimento o que totalizou ali 21 milhões de investimento lembram que a gente falava sempre nos 3 milhões 4 milhões de investimento e concluímos o ano com 21 só destacando que a custeio e o investimento é necessário que a gestão que o reitor que a vice-reitora corram atrás desse recurso seja por emendas por TEDs ou de alguma outra forma mas pessoal não pessoal é uma despesa obrigatória que automaticamente a medida que há o processamento da folha ela é colocada daquele recurso de 3 milhões e 300 de investimento que estava na LOA mais um milhão que estava de recursos próprios para investimento nós aí concluímos o ano com 559 de emenda para investimento e um milhão e 800 de emenda para custeio 1 milhão e 591 de emenda na verdade eu pus emenda TED ali é de um TED aqui cadê o professor Fabrício o professor Fabrício é testemunha de que isso é um recurso colocado por um senador ex-aluno da universidade embora não de Mato Grosso do Sul mas ele colocou esse recurso aqui especificamente para a FAMES TEDs do MCT que ali investimento e custeio TED do MEC e aqui TED do MAPA também o MEC ali somando ali deu mais de 13 milhões lembrando que aqueles 5 milhões e 400 ali são recursos de custeio que vieram para atender a necessidade do plano de saúde aqui tivemos o apoio muito grande do deputado Ovando Luiz Ovando um ex-professor nosso que atualmente é um deputado federal claro não é professor Turin depois de várias e várias e várias reuniões do reitor no ministério do planejamento desculpa não existe mais ministério do planejamento na secretaria de orçamento do planejamento do MEC na secretaria de educação superior porque a gente precisava atender aquela demanda do plano de saúde por favor aqui a LOA de 2020 por que eu fiz questão de mostrar o 19 porque se não para fazer um comparativo 2020 a LOA foi aprovada pelo congresso nacional com valor de 108 milhões para custeio 4,4 para investimento 6,650 para pessoal que dá 7,780 de 778 e está condicionado a aprovação do congresso ainda mais 97 bilhões aqui as pessoas perguntam está bloqueado está não gente não está bloqueado não está contingenciado porque ele ainda não foi aprovado depende de uma aprovação do congresso cerca de 45 milhões de custeio que a nossa folha ou a nossa programação orçamentária para 2020 vai ficar em 875 milhões pode passar a próxima oi? ah volta lá então só para só para resgatar aqui os 45 milhões são de custeio só lembrando que quando a gente fala em custeio às vezes o pessoal pensa em água e luz não custeio tem benefícios tem assistência desculpa auxílio transporte e nós temos também pinais e também nós temos PASEP mas aqui no caso do pessoal 51 milhões ali é de pessoal inativo na verdade se você for comparar o valor de inativo do ano passado com desse ano é o mesmo e aqui seria na verdade para as futuras aposentadorias e pessoas então 51 milhões é programado para inativo e aqui eu faço uma demonstração rápida da LOA de 2019 estava 155 milhões se somar o que está ainda dependendo de aprovação do congresso com o que já está aprovado vai ficar no mesmo valor investimento praticamente a mesma coisa lembrando aqui professor senhor reitor que tem 400 mil que é de uma emenda dentro de investimento que tem 400 mil que é de uma emenda de uma deputada federal para Corumbá e dentro de pessoal também estaríamos um pouco a mais do que tem 2019 mas lembrando que 51 milhões está condicionado a aprovação legislativa ainda isso para e na rubrica vamos chamar assim de para inativos no total ficaria mais ou menos a mesma coisa mas claro condicionado a 97 milhões por aprovação do congresso ou pela aprovação pode passar pode passar tá então para fechar e entender esse 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 processo eu fiz um detalhamento do que realmente tem o o que tem aprovado publicado e o que ainda depende de aprovação legislativa pelo congresso vou chamar de saldo para o nosso orçamento funcionamento nós temos 48 milhões ainda está dependendo de aprovação legislativa 28 milhões assistência estudantil também assistência odontológica e no caso do PAS ele o ano passado estava em 26 milhões e 400 esse ano está em 26 milhões e dos ano passado eram 24 milhões e 600 esse ano está em 26 milhões e 241 ele não está não depende de nenhuma autorização ele já está no vamos chamar no anexo que já foi aprovado pelo congresso benefícios assistenciais também recurso próprio também já tem autorização e ações de ações de fomento ao ensino pesquisa extensão capacitação ele também está totalmente 1 milhão e 300 ali já aprovado então o que pode deixar o que nós nós temos ainda é o congresso aprovar aquela parte dos 97 milhões que na verdade 51 são para pessoal para inativos para dar continuidade à execução orçamentária isso não significa que o fato de ter aprovado uma boa parte do recurso que esse recurso está disponível aquele processo janeiro nunca não é o primeiro ano não é o segundo nem o terceiro foi aprovado só no final de janeiro publicado e aí teve 30 dias é a regra para aprovar e só saiu de fato o decreto autorizando a execução orçamentária financeira no final de fevereiro e agora no final de fevereiro é que começou a liberação dos limites o que o governo libera a gente repassa para as matrizes então nós temos aí eu chamei de 40% dos 60% que já foi autorizado pelo congresso ou a gente pode fazer uma avaliação de 25% do do total do total do montante previsto para cada unidade ou para a universidade federal de mato grosso do sul aqui eu tomo a liberdade de fazer uma uma posição minha eu faço o cálculo em cima de 25% do total global a minha confiança é de que o congresso vai aprovar o saldo que resta porque caso o congresso não aprove o saldo que falta nós teremos uma necessidade de reorganizar o nosso planejamento e de uma forma bem incisiva uma forma bem dura porque realmente os senhores viram fiz questão de mostrar que o valor deste ano é igual ao do ano passado e sobrevivemos a situações que ocorreram de reorganização e distribuição de recursos para esse ano a gente precisa que esse recurso seja elaborado e eu acredito nisso por isso que eu insisto que é os 25% dos 100% por favor e aí tivemos a liberação de 23 milhões por isso que eu escrevi 40% dos 60% que os senhores receberam no meio das matrizes de OACC e investimento até agora não tivemos nenhum valor liberado ainda e esse ano nós tivemos uma situação diferente do ano passado em relação a recursos próprios o ano passado bastava ter o recurso arrecadar o recurso que já podíamos gastar esse ano não arrecada o dinheiro o financeiro fica guardado no banco obviamente e só pode gastar depois que o MEC liberar o limite também para esse financeiro antes não antes era arrecadou gastou agora não agora tem que esperar o limite então muitas vezes quando os senhores pedirem ainda vamos depender da liberação de limite e aí o financeiro continua sendo apenas uma vez ao mês agradeço era isso que eu tinha para colocar sobre orçamento 2020 Obrigado conselheira alguma dúvida questão orçamentária que a Dulce pode ajudar a gente então e não tendo mais nenhuma uma dúvida agradeço a presença de todos de todas na nossa reunião extraordinária do conselho universitário desejar um sucesso de final de semana um bom ano que Deus abençoe nós todos tá então encerrada a nossa reunião extraordinária do conselho universitário muito obrigado do conselho